Se a gente quiser ficar louco aqui agora, quem para nós, Joel? Tem quem para nós, Joel? Não tem. Ah, mas nós não temos um real no bolso. Tem quem para nós, Joel? Não tem. Então me explica uma coisa. Pra você ficar doidão, você é um leão. Você é imparável. Agora, pra resolver essas paradas, você é um gatinho. É só você usar o que você usa pra ficar louco. Pra resolver qualquer parada da tua vida. Ei, mano. Acabou. Porque qualquer um pra ficar louco, malandro vira um super-herói. Faz isso pra arrumar um trampo, pra arrumar teu relacionamento, pra arrumar tua saúde. Para de choro e resolve a parada. Alô, alô, galera do JJ Podcast. Olha só esse design. Olha só esse espaço. É o novo estúdio do JJ Podcast. E esse estúdio é aqui no meu escritório. A gente fez esse estúdio com muito carinho. Ele retrata o que eu sinto, o que eu gosto, a história. E ele mostra também uma coisa que eu tenho no meu coração. Que é uma frase do Isaac Newton. Se cheguei onde cheguei, é porque me apoiei em ombros de gigantes. E aqui tem vários dos gigantes que vão compor esse ambiente muito favorável. Hoje, estou recebendo uma pessoa que eu estava há muito tempo querendo falar, conversar, entender, aprender, me inspirar. Tem muita coisa sinérgica entre eu e essa pessoa, porque a gente tem a mesma origem, a mesma base. E o que fundamentou a nossa personalidade foi o esporte. Vou ler aqui o currículo, até tive que pegar o papel. Estou falando aqui com um cara que se formou com honras na Lakeland Community College. Também se formou em administração de empresas pela Wagner College. Foi campeão universitário americano de basquete. No Brasil, como jogador, jogou por equipes como Joinville, Palmeiras, Barueri. Jogou na NBA. Tem experiência na NBA. Ficou à frente da AAPB, Associação de Atletas Profissionais do Basquetebol. Nascido em São Paulo. Jogou nos Estados Unidos. Estou falando de Douglas Vegas, o poderosíssimo ninja. Nossa, mano, eu estou muito louco. E aí, velho? Cara, eu estou muito honrado, de verdade. De atleta para atleta. Muito, principalmente, cara. Isso é muito especial para mim. Eu quero, em primeiro lugar, um alô para todo mundo que está desse lado aí. E obrigado de todo o coração, viu, Joel? Parabéns, cara. Como eu te falei assim que entrei aqui, se tem uma coisa que hoje eu presto muita atenção e tenho esse cuidado, é para contemplar as conquistas alheias. Isso daqui não apareceu do dia para a noite. É isso aí. E quando você para para contar a sua história, ganha vida. Sim. E hoje é isso, sabe? Como a gente deu aquela frase logo na entrada. Esse é o lema, mano. É sem pressa. Sem pausa. A letra estava escrito. Sem pressa e sem pausa. O sem pausa não fazia parte do meu dia a dia, mas já quero acrescentar. Porque eu falei assim, não é perder tempo, mas sem pressa. Sem perder tempo, mas sem pressa. Isso mudou tudo na minha vida, mano. Pessoal, esse papo está demais, está incrível. Só fiz um break para te lembrar de uma coisa. Se inscreve no canal, você recebe as notificações, é importante. Esse vídeo chega também para mais pessoas. Altíssima qualidade, o ninja bate-papo maravilhoso, pegada porrada para caramba. Ok? Comenta, compartilha, manda para as pessoas que foi importante. E lembra também que a gente está colocando aqui o cupom aqui para você. O link na descrição e o QR Code na tela do J. Coffee. Experimenta esse café, cara. Você vai ver, seu dia vai ficar melhor, sua produtividade vai aumentar, mais foco, mais energia e tudo isso gostoso para caramba. Eu uso, a galera que trabalha comigo usa, a minha família usa e eu recomendo para você também. Beleza? É o seguinte, quando eu converso com a galera, o que mudou tudo para mim é o seguinte, João. Ninguém para para pensar nisso daqui. Já começamos isso daqui da maneira mais maravilhosa possível, cara. Obrigado pelo convite de verdade. Eu estou amarradão. Eu estou encantado, mano. De verdade. Afinal de contas, cara, a gente está gravando tarde da noite. Não é qualquer pessoa que para tarde da noite para vir de onde você veio. Você veio de São Paulo. Sim. Até a Alfa. Sim. Então, eu já vejo que isso é uma prova muito grande para mim, cara. Da consideração que você tem por mim, pelo podcast, pela audiência e também o tanto que a gente está aqui, a equipe está aqui para construir um material importante para a audiência. Obrigado. E olha, eu que agradeço. E fiz questão. E até para você ver a maneira como eu vim vestido. Eu falei, olha, eu vim da academia, eu estou agora, sabe, graças a Deus, eu levei mais de um ano, mas eu peguei o fio da meada novamente, da atividade física constante. Eu quero estar no topo do meu jogo e para isso o meu corpo precisa estar nota mil. Você entende? Hoje a gente não tem mais a necessidade do alto rendimento, aquela coisa de passar do limite. Hoje eu faço a coisa saudável. E graças a Deus eu estou fazendo um trabalho extraordinário, até agradecer o pessoal da Atlete, que é a Atlete Training Center, que é espetacular. E a gente está tendo cuidado, estou conseguindo fazer de segunda a sexta, de uma maneira que eu não vinha fazendo há muito tempo. Completei a terceira semana e aí para vir agora aqui, falei, cara, eu estou bem vestido, estou me sentindo legal. E é assim que eu vou no Joel, porque é de atleta para atleta, de atleta para atleta. Mas voltando onde nós estávamos para começar isso aqui, ninguém para para pensar. Você já ouviu um milhão de vezes, a prece é inimiga da perfeição, certo? Certo. O que é a perfeição, Joel Jota? A perfeição no mundo dos homens não existe, irmão. A perfeição é Deus. É Deus. Deus é a perfeição, correto? Sim. A prece é inimiga de Deus. De Deus. Mas ninguém ensinou para nós dessa maneira. Então para para pensar, o que o mundo inteiro faz com a gente? A pressa, a pressa, a pressa, produção, 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 atividade, velocidade, vai, 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 não, é o que você sabe, tudo rápido, apressando você. E a pressa te afasta dele. Presta atenção no que acontece quando você sai da sua casa com pressa. Qualquer coisa que você vai fazer. Já começa. Pô, eu tenho que ir porque eu tenho que estar lá, agora é a hora do emprego, eu tenho que chegar lá, não trampo o negócio. Você já sai, já esqueceu alguma coisa. Sabe? E aí você tem alguém na sua casa, você tem a sua mulher preparando um café, alguém, você tem ali um tempo, seu filho, você tem um animal de estimação. Tudo. Te preparando algo, te dando amor e carinho e você recusa. Porque você está com pressa, você precisa chegar lá. Então vai vendo as oportunidades que você vai perdendo logo de cara, no começo do seu dia, aonde for, qualquer hora. Por causa da pressa. Aí você sai, começa a dar tudo errado. Pode ver. Você está com pressa, você fala, começa a ficar tudo vermelho, o trânsito, onde você vira, para, você vai perdendo a linha. É o que eu chamo dessa sequência de eventos da bola de neve de bosta. Sabe? Que ela começa no topo da montanha, pequenininha, e ela vai descendo e vai ganhando tamanho. E é isso, e a pessoa não percebe que quando começa esse tipo de atividade, tudo que você precisa fazer, como no basquete. Tempo. Põe a casa em ordem. A pressa é inimiga de Deus. Então, quando você se apressa, aí você está na mão do palhaço. Você se afasta. Então, quando você tira a pressa, tudo flui. E você entendeu? Nós não estamos perdendo tempo. Nós só estamos sem pressa. E isso mudou minha vida completamente, Joel. Você era um cara apressado? Não, sem você perceber. Sabe? A gente não tinha... Porque hoje, toda a minha parada é para a gente ter consciência do negócio. Consciência. Que a gente podia fazer as coisas inconsciente. Quando você traz para a consciência, acabou. Quando você diz só parada, você está dizendo o seu trabalho? Em tudo. Nossa, a minha vida. Não é a vida. Porque, assim, como eu falei assim, eu sou como você, como as outras pessoas. Sabe? O mundo vai nos apressando. Sim. As situações. E eu falei, que isso, cara? Eu, em primeiro lugar. Eu, em primeiro lugar. Quando eu fiz isso, impressionante, eu acabei ajudando todo mundo. Entendeu? Eu chego aqui tranquilo. Eu não chego tenso. Sim. Sabe? Eu não trago... E a pessoa não entende que é ela que está levando essa tensão. Só por ela ter pressa. Você perde tudo da vida, mano. Porque eu aprendi uma coisa, Joel. Deus, ele está em todo lugar. Vamos deixar isso estabelecido. Ele é a força máxima. A coisa mais extraordinária e espetacular do universo. Certo? Mas eu aprendi uma coisa. A nossa comunicação com ele. Deus não está no passado. Deus não está no futuro. Deus está aqui e agora. É aqui que ele reside. É aqui que a gente se comunica com ele. É aqui que... Olha esse momento aqui. Aqui e agora. Quando você está com pressa, você não está presente. Então, quando eu entendi que a pressa é inimiga da perfeição, eu entendi exatamente. Eu entendi... Eu vivencio essa parada 24 horas por dia. Toda vez que alguém quer me acelerar, pode ir sem mim. Não me interessa. E aqui, o que acontece com a gente, com o brasileiro? Principalmente com a gente aqui. A gente é acostumado. Eu falo isso de experiência. Sou brasileiro nato. A gente é acostumado a resolver tudo aos 45 do segundo tempo. Chega em cima da hora. Sabe? Ai, isso chegou. E aí, as pessoas não entendem que aquilo, na verdade... Nossa, cara. Ela está cobrindo uma falha. Sabe? Vivendo de uma maneira que ela não está nunca presente. Não está. E estar presente é tudo. Olha a maneira agora. Como você me observa. Como você me escuta. Quando você me escuta, você permite que eu exista. Então, assim, você está presente. Você não está pensando em fazer outra coisa. Em nada. Você está só aqui, presente. Sabe? A gente sente. Imagina você estar conversando comigo agora e eu estar assim. Sim. Eu não estou... Eu estou... Daqui a pouco eu tenho que ir lá. Só um minuto. Eu não estou presente. Sim. Eu não estou. E aí, assim... E hoje, sabe? Aquele sem pressa, sem pausa. Sabe? É que o sem pausa eu entendi o que eu quis dizer. Que é isso. É o não perder tempo. Né? Então, mudou tudo, mano. Então, sabe? Eu estou... Você é louco, mano. Eu estou vivendo... Muito bom. Eu estou vivendo de verdade, mano. Sabe? A cada passo, Joel, eu ando contemplando a divindade máxima. E isso mudou tudo. Eu estava falando para o... E eu comecei agora. Sabe? De verdade, até essa consciência. O pessoal sempre falava. Coloca Deus em primeiro lugar. E... Sabe? Que as coisas aconteçam. Eu falava. Ah, mas como é que é essa parada? Como é que é? E aí, hoje, eu estava lendo uma parada e... E eu falei. É exatamente isso. Por que eu estou fazendo isso? Para encontrar ele. Isso o quê? Qualquer coisa. Por que é que você está indo lá no Joel? Para encontrar ele. Por que é que você está fritando esse ovo? Para encontrar ele. Então, eu comecei a fazer as coisas. Eu falei assim. O que é que você está fazendo esse exercício? Estou fazendo esse exercício para me comunicar com ele. E aí? Então, começou... Todo o movimento da minha vida começou a ficar sagrado. E quando você está com ele, aí você está seguro. Aí você está tranquilo. Aí você está, sabe? Sem pressa. Então, começou... Você entendeu? Por que é que vamos entrar aqui no seu escritório? Mano, esse pedaço do céu. Esse paraíso que você conseguiu construir. E a gente vai passar direto. Você está maluco? Deixa eu sentir essa parada. Entendeu? Deixa eu senti-lo aqui. Deixa eu... Então, aí começou a virar esse... Essa vida é extraordinária, mano. Sabe por quê? Eu já conversei com a galera, João. E para deixar uma coisa bem clara. O que nós estamos fazendo aqui, mano? Nós só estamos aqui para encontrá-lo. Por que é que você nasceu, João? Por que é que você está vivendo? Por que é que você veio fazer aqui? Você veio fazer palestra? Você veio nadar? Você vê? Ele fica muito pequeno. Fica muito pequeno. Por que é que você nasceu para isso? Sabe? A parada... Ela fica muito pequena, a parada. E aí, quando o pessoal fala assim, sabe? Não, nós somos todos iguais. Aí eu falei, mano, eu fui buscando. O que nós estamos fazendo aqui? E foi onde eu vi aquele filme Somos Todos Iguais, onde o morador de rua muda a vida de um casal que era muito bem financeiramente, mas vivia aquela vida de conflito. Sabe? Viveu aquele relacionamento horrível. E ele muda toda a parada. E aí tem uma hora que ele faz um discurso ali naquele filme. E ele diz, nesse planeta, nós somos todos moradores de rua. Procurando o caminho de casa. Aquilo me chamou a atenção de uma maneira. Falei, é isso. E aí é onde entra a parada de Cristo, onde ele diz, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você entende isso, independente, você entende? Eu tenho o respeito máximo pela crença de cada um. Eu estou te falando a minha experiência. Legal. E quando eu entendi a parte do jogo, então, aí o que isso faz? Aí você sai do mundo mundano e passa para o mundo divino. Porque nós temos dois mundos no mesmo lugar. No mesmo lugar. E essa é a parada. Você sai do mundano para ir para o divino. A maneira como nós estamos vivendo aqui agora, qual é, Joel J? Divina. Você está com pressa? Eu estou aqui. Exato. E aqui você está tranquilo? Estou ótimo. Você está em paz? Estou em casa. Você está em casa? Você está trabalhando? Você está servindo o próximo? Você tem noção? Olha as coisas que estão acontecendo aqui. E as coisas que estão acontecendo aqui, e a gente nem percebeu, nesse pouco tempo de bate-papo. Certo? Você está em casa? Você está servindo o próximo? Você está me dando amor e carinho? Você está trabalhando? O que você está plantando para o seu futuro, Joel J? Coisas extraordinárias, sem nem sequer preocupar com ele. só por estar presente. E tudo isso é feito de forma inconsciente. Imagina com a consciência disso. Você entende? Esse é o mundo divino. É só estar presente. Você sabe o nome do meu livro? Não. Olha lá para trás. Olha isso. Sacanagem. Olha a capa dele. Cala a boca! Nossa, mano! Esse é o livro de 5 milhões. É esse aqui? É. Caramba, mano! 100% presente. Mano, você está entendendo? Brincadeira, mano. Você é louco, hein? É mágico, é sagrado. Você entende que a linguagem é universal, cara. Cada um faz o seu... Mas ela é universal. E aí você vai pegando da galera que está... Você fala que tem algo em comum. E isso... Sabe, você encontra isso aonde quer que você vá. Quando eu estava no processo da escrita desse livro, eu sabia que tinha algo em mim muito forte. Poderoso, verdadeiro, genomino, histórico. Eu sabia... Cara, tem uma coisa aqui que eu quero compartilhar em forma de livro, em forma de texto, em forma de mensagem. utilizando essa plataforma. E aí eu consegui uma editora, editora-agente. Um beijo pra você, Roseli, equipe toda. E a gente começou a conversar. Qual vai ser o nome do livro? Qual vai ser o nome do livro? Eu falava... É disciplina. Mas aí eu falava e não dava, mas não dava. Sim. E eu... Calma. Pô, é alta performance, irmão. Daí não era. E aí eu falava... É... Constância. A gente sabe. O corpo sabe. Você pá, o corpo não encaixou. Quase. Sabe o caimento da camiseta? Não deu caimento. E aí a minha editora, chefe, a Roseli sentou, olhou pra mim e falou, Joel, que tal? Não, ela falou assim, quando eu olho pra você, quando eu vejo você, eu vejo um cara 100% presente. Meu irmão. O banco fez assim, ó. Pá! É isso! É esse! É esse! Cara, a gente já sabe. Eu falei, por que quando eu performo eu tô aqui? Por que quando eu faço coisas escritas eu tô aqui? Eu tô aqui? Eu tô aqui? Porque... 100% presente. O que é uma tarefa árdua, difícil, complicada. É... E se a gente não tomar cuidado, né, Ninja? Mas é esse? Então lembre-se. Tô lá na frente. Sempre sem pressa. Então eu não tenho pressa mais, mano. Eu eliminei a pressa da minha vida. Então assim, ó. Toda hora que eu tô... Mas assim, lembre-se, nós somos seres humanos. Hoje eu estou assim. Mas é outro dia. E vão acontecer situações no nosso... Durante o dia, lembre-se. Ou como a gente fala, o mundo é do inimigo. Ele tá aqui pra te apressar, lembra? Por isso que o segredo é achar o divino. Achou, ganhou. Achou, ganhou. Então, agora que é onde entra a outra parada. Achou, ganhou. E o que que você faz com o amor? Porque Deus é amor. Sim. Agora, a natação vira propósito. Agora tem sentido você nadar. Agora a palestra tem sentido. Você captou? Porque aí tem um amor envolvido. Tem um amor envolvido. Aí ganhou. Então, mano, esse é o negócio. De quando você precisa estar 100% presente. Como você está? Sem pressa. Aí o cara fala, é muito fácil falar isso aqui. Eu falo, então continua vivendo sua vida de merda aí. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu vivo e eu deixo viver. Você entende essa parada? Então, assim, a pessoa é que ele fala assim. Esse é o meu estilo de vida. É assim que eu vivo. E eu tô começando a achar muita gente que vive essa maneira de estar presente que vai vindo em comum. Manda bala. Você, meu irmão, ficou... Você ficou muito conhecido na internet nos últimos anos. Você tem muito corte teu, tem muita fala tua, você roda os podcasts, a galera gosta muito de você. E lógico, isso não foi do dia pra noite. A internet tá vendo isso recentemente de uma coisa que você construiu há muito tempo. Por que você acredita que a tua mensagem impacta tanto? Porque eu imagino que você deve receber no teu direct, meu irmão, cada mensagem, cada relato, cada depoimento. Porra, ninja! O que você disse e tal. Por que você acha que você impacta tanto? O que tem na essência da tua voz? É verdade. Mas eu, pra te falar que nem eu, nunca imaginei. Sabe? Porque tudo que eu fiz, foi no podcast, eu só fiz um relato da minha vida. Do que tava acontecendo comigo. E a galera pegou. Mas isso é como a gente conversou desde o início. Eu não canso de citar e nunca vou parar. Mas isso é o poder divino total. Total. Eu só fiz um relato da minha vida. O relato das coisas, da ideia que eu sempre troquei com o pessoal. E das experiências que eu vim adquirindo, sabe? Na minha vida. Eu fiz um relato. Comecei a passar. Porque essa história que eu falo, Joel, é assim. Eu nunca dei um conselho pra ninguém. Eu simplesmente falei o que tá acontecendo na minha vida e vendo acontecer. Tudo que eu falo, o que eu digo pra galera, eu digo assim. O pessoal perguntou pra mim, sabe? Eu falo, quando o pessoal fala. Ah, tem umas coisas que você fala que eu não entendo, que eu discordo. Eu falo pro cara. Eu falo, meu brother, o que eu tô falando aqui não tá aberto pra debate. Isso aqui é baseado em fatos reais. Isso é a história da minha vida. Isso aqui é testado no campo de batalha. Não tá aberto pra debate. Não tem réplica. Não tem. Não tô pedindo a sua opinião a respeito de nada. E executa, e assim, deixa claro, Joel. Nós conversamos com quem está na busca. Quem não tá na busca de uma vida extraordinária de vir pra esse mundo divino, de caminhar dessa maneira, tudo bem. Só que não relaciona comigo. Sabe? Eu vivo e eu deixo viver. Vive da tua maneira, meu brother. Me enche o saco. Eu não tô te enchendo o saco. Eu não tô indo aí te falando como você deve viver. Eu tô explicando como eu vivo. E a galera relacionou. Mas essa explicação, como você disse, ela é divina. Mas o que que ela tem? A única coisa que ela tem é a verdade. Eu assumi esse compromisso, Joel. Sabe? Eu assumi os meus B.O. Todos. Assumi os meus B.O. E pra você caminhar nessa parte divina, você vai ter que assumir todos os seus B.O. Sabe? E isso mudou a parada pra mim. Essa caminhada, ela... Ela... Eu falo... Eu não fumo, Joel. Porque... Barata é muito louco, Joel. Porque eu sou dos dois mundos. Eu tô engatinhando agora nesse mundo divino. Eu acabei de chegar. Tenho uma vida inteira fazendo merda. Como eu falo, fazer merda, eu tô no hall da fama. O que que você diz de merda? De tudo, de tudo, de tudo, de... Cara, você não tem noção do que você faz. Sabe quando você vê aquela mensagem de Cristo e ele fala, perdoai-vos, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Sim. É a mais pura verdade. Sim. A gente não faz ideia. Você não fazia ideia do tamanho das cagadas que você tava fazendo, do mal que tava fazendo. Sabe? Mas a gente, sabe, eu tive a coragem de fazer a parada do meu jeito. Mas paguei um preço caríssimo. Mas a liberdade que eu tenho hoje de viver assim é maravilhosa. É maravilhosa. O que que você vai falar de mim que não é real? Ah, Douglas, você é um merda, Senhor. É um filhado da puta, Senhor. Mentiroso, Senhor. Você que fez aquilo, eu fui eu. É aquilo, eu também. Não preciso mentir. Não preciso me esconder. Você entendeu? Isso começou numa parte, Joel. Muito esconder. Tem uma hora que, sabe, a gente bebia, ficava muito louco, sabe? Tudo. Comecei a parar. A galera, toda vez que usava droga, ia se esconder. Eu falei, eu não vou me esconder, cara. Não vou me esconder. Começou a vir essa parada em mim. Eu não vou... Esse aqui sou eu, cara. Esse aqui sou eu. Sabe, durante aquele processo, eu falo, cara, eu tô aqui falando baixo. Eu tô te tratando com educação. Eu não tô, sabe, desrespeitando ninguém. Eu vou me esconder, cara. Porque todo mundo falou que era errado. Eu já tô fazendo, todo mundo sabe. O maluco fazia aqui mesmo, aqui agora. Aqui, com você aí, conversando. E aí, o que que eu comecei a descobrir durante toda essa parada? Por isso que eu falo, todas as coisas foram testadas no campo de batalha. Eu comecei a analisar tudo. Então, de repente, porque tudo eu via uma questão de energia. Eu via toda essa parada no momento. Então, eu falo assim, tá, eu tô fazendo uso disso aqui. E eu tô super de boa e tranquilo aqui, desse jeito que você tá me vendo aqui, falando agora. Aí, o bonzinho, o bonitão, sabe, a pessoa que tá lá, começa, sabe, aquele julgamento, aquela coisa. E aí, tratando mal e falando um monte. Aí, eu falei assim, aí eu comecei a analisar todas as situações. Então, assim, durante a minha vida, durante essa parada, eu comecei a prestar atenção nas pessoas de verdade. Nas atitudes e a energia que acompanhava. Capitou? Então, naquele momento, era assim. Então, eu via, lógico, você tá totalmente alterada. É o que eu via as coisas de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Então, assim, a pessoa que se diz, por isso que eu falei do perdoar e do Senhor que eles não sabem de base. A gente acha que tá fazendo tudo certo, como diz o livro. Só que você tá me julgando, trazendo energia ruim, esticando, brigando, sabe, humilhando. E eu comecei a prestar atenção em tudo aquilo. Todas as coisas que eu não queria ser. Sabe? E comecei a ver. Então, assim, muitas vezes você acha que você tá fazendo um ótimo papel. Eu imaginava isso. Eu via, principalmente casais. Sabe? O cara fazendo. Porra, na frente das câmeras, eles eram bonitão. Tratavam a mulher, os filhos, como a rainha. Saía daqui pra lá comendo o Deus do mundo. E aí voltava bonitão. E o negócio era lindo. E eu falava, mano, eu não quero isso pra minha vida, mano. Eu sou esse cara aí. Mas, assim, o meu sempre foi descarado tudo. Como eu te falei, eu sempre teve essa parada. Você vai vendo que a maneira como a gente vive a vida, ela foi me levando pra um lugar, Joel. Eu sempre fui o barato, assim, descarado. Bad boy nato. Sabe? E vinha. Mas eu sempre queria algo mais. Eu, sabe, inconscientemente eu sabia o que eu tava procurando. Sabe? E era ele. E achei. Graças a Deus. Pra poder hoje, assim, você falar assim, que nem eu ter essa conversa com você. E eu gosto de falar pras pessoas isso. Em nenhum momento da minha vida, Joel, eu falei, preciso parar de beber. Preciso parar de usar droga. Tá me fazendo mal. Nunca essas palavras saíram da minha boca. Simplesmente preencheu tudo, cara. Tudo. Isso não me serve mais. Sabe? Descobri uma vida completamente nova, extraordinária, magnífica. Não tem nada. Hã? Você não bebe? Hoje eu bebo. Hoje eu bebo, mas muito raro. E assim, Joel, hoje eu posso falar pra você com propriedade. Hoje eu sei beber. Legal. Eu aprendi. Mas é muito raro. Que nem, pô, você quer fazer um brinde? Quero beber um chope, eu bebo. Quer beber um risco, eu bebo. Deu três bicadas. E você não sabia beber? Ninguém. Nada. Você bebia? Era aquela síndrome do copo cheio. Tem que estar sempre bebendo. Na mão do palhaço. Como a grande maioria dos brasileiros. E a bebida, ela desencadeava o que em você? Você não pode falar o que for. A bebida é a pior de todas, cara. Hoje eu vejo o comportamento da galera. Eu vejo. Eu sempre vi. Mas eu fazia sempre parte. Aí hoje você pode ver que muda completamente o ambiente. Eu chamo pra galera. Eu falo, beber. Eu falo, mano, quando você bebe, você abriu o portal da bosta. Tem um portal. E aqui é a chave. É a chave. Pode não acontecer absolutamente nada. Mas você abriu o portal. E como tudo na vida, o zelo está presente. Você estar nessa comunicação direta é importantíssimo. Porque é assim. Pra você estar na mão do palhaço e voltar velhos hábitos. É muito fácil. Então hoje o zelo é total. Então assim, eu bebo quando eu quero. Sabe? Mas a situação de você me ver bêbado, você não tem a mínima chance. Não tem nada pra mim lá. Não tem interesse. Sim. Porque hoje, assim, que nem eu descobri o seguinte, tem uma vida pra viver. Eu tô presente. E amanhã tem mais. E amanhã tem mais. É uma maratona. Eu não tô com pressa. Você entendeu? Aproveita a jornada. Eu aproveito a jornada. Eu tô presente. Sabe? E aí já mudou tudo, cara. Essa tua fala, ela com certeza, ela gera muita identificação em muita gente, meu irmão. Você tá entendendo? Muita gente. Muita gente já passou, tá passando por uma situação parecida com a sua. E aí ela gera uma identidade. Sim. Eu vejo muitos cortes teu na internet que você fala assim. É essa a vida que você quer seguir, meu irmão? Segue e não conta comigo. É desse jeito que você quer viver, meu irmão? Viva, mas não conte comigo. Então, na tua fala, a tua fala carrega muita confiança, muita certeza, muita segurança. Sempre foi assim? Ah, acredito que sim, João. Sempre. Eu nunca me vi com esses olhos, entendeu? Sabe? Dessa maneira. Mas eu sempre falei com propriedade. Isso sim. Sabe? Porque o que eu falo pra você é o que eu vivo, cara. É o que tá aqui dentro. É o que tem. Por isso que eu falo pro Barato sem medo. É minha história, é minha vida. É o que é. E eu, como eu tenho... É porque assim, Joel. Quando eu aprendi, sabe, essa parada, sou eu assim, mano. Eu tô com todo respeito pro meu brother. Eu tô tão ocupado comigo. Eu não tenho tempo pra ver. Você tá entendendo? Eu quero deixar claro, pra não ficar uma coisa misturada. Então, assim, eu tô tão ocupado comigo, cuidando de mim, que eu permito você viver a tua vida. Entendeu? Você vive do jeito que você quiser. Eu vivo do jeito que eu quiser. Tá ótimo. E o que começou a acontecer durante esse processo? Eu comecei a encontrar quem tá na busca. Quem tá vivendo. Então, você começa a se conectar com a parte da construção. Porque o que eu fazia, e todo mundo relaciona desse lado lá, é o seguinte. Imagina você tá construindo um muro, certo? O seu trabalho. Você tá construindo, você tá fazendo um trabalho, você tá construindo uma casa, um muro. Você tá fazendo um muro. Então, você vai lá de segunda a sexta, você faz o muro. De sexta a domingo, você destrói esse muro inteiro. Então, eu volto na segunda-feira. Você vai lá, levanta o muro novamente. Sexta-feira, eu destruo ele inteiro. E essa foi sendo a história da minha vida. Tempão. E aí, você começa a virar igual um cachorro correndo atrás do rabo. Você já parou pra pensar, João? Isso eu tô conversando com a galera. E eu falo assim. Dá um exemplo. Você que tá na tua casa. Você vai entender o seguinte, cara. Olha aí. Pega. Pessoal. Não, né? De 2023, nós vamos detonar. Esse é o nosso ano. Essa é a nossa parada. Então, eu falo. Vai vendo uma coisa, meu brother. Você pede comida nos mesmos lugares. Você faz compra no mesmo supermercado. Você frequenta, faz sempre o mesmo caminho de volta. Você repete assim, ó. É sempre a mesma história. Você tem várias coisas pra resolver dentro da sua casa. Mas você pega o celular pra ficar vendo a vida alheia das outras pessoas. E não é como hoje a gente usa. Hoje eu tô aprendendo. Eu tô falando isso de experiência. Quero só coisas extraordinárias no meu Instagram. Sabe? É maravilhoso. Celebrando as conquistas dos brothers. Uma mensagem linda. Então, pra isso, sempre fui afastando a negatividade de toda a parada. E hoje eu já vou te dizendo. Veio. Ah, pessoal. Meu brother. Tá um negócio. Passa os negócios. Eu já saco fora. Não quero ver. Continua o teu brother. Mas não vou ver. Se você quiser me mandar mensagem, você manda mensagem. Você chega direto. Mas não te sigo mais. Ah, eu respeito você. Mas eu respeito eu também. Então eu sei o que eu quero. Então vai vendo o seguinte. Você come nos mesmos lugares e as mesmas pizzarias. Você vai no mesmo supermercado. Você faz a mesma coisa. Todo santo dia quer um resultado diferente. Essa conta não fecha. Sabe? Agora eu descobri que você já publicou 12 livros. Você tem noção da grandeza da parada? É, né? A dedicação pra esse negócio. Então assim, olha as coisas que eu começo a admirar. Aí eu falo, cara, eu não tô conseguindo ler um livro. Mas por quê? Porque eu caí. Quando eu me vi, eu tava nesse ciclo novamente. Falei, não. Pera aí, cara. Pera aí. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer melhor. Quais foram as coisas que você perdeu no meio do caminho? Quando você tava rodando? Do quê? Quando você tava correndo atrás do... Ah, mano. Hoje eu vou te falar a verdade. É o seguinte, mano. Hoje, assim, que nem como a vida é completamente diferente, mano. Sabe? Foi assim, foi extraordinário. Foi maravilhoso. Mas agora tá sensacional. Sabe? Eu não dou nem atenção, mano, pra que essa parte... Foi... Ah, o que eu perdi? Nada. Perdi nada. Eu vivi muito bem vivido. Perdi nada. Eu tô totalmente, sabe, focado no aqui e agora, no que tá vendo. Então, assim, você imagina... Sabe o recém-nascido? Tô maravilhado com tudo. Então, eu tô muito ocupado com a equipa, ficar olhando pra trás. Você tá maluco? Falei, nossa... Então, tudo ficou novo. Sabe? Ressignificando tudo. Sim. Tudo. Ressignificando. Então, assim, aí eu tô muito ocupado aprendendo. E, Ninja, qual é a essência do teu trampo? Mano, a essência do meu trampo, hoje eu vou te falar, é a divina mesmo, mano. É a essência divina, mano. Eu tô num caminho de redenção máxima. Máxima. Eu quero atingir o meu potencial máximo, meu brother. Por isso que agora chegou a parte... Só que eu quero fazer da maneira... Então, a estrutura é essa, sabe? É... Mano, porra, Deus. Puta... A divindade. Essa sim. Esse é o chão, a rocha máximo, sabe? A pedra angular, né? Que diz Cristo. A parada. Porque essa é a minha identificação. Puta, mano! É uma coisa extraordinária. E como você sabe, eu vi... Tem os pilares, certo? Então, o que eu tô fazendo aqui pra galera entender através do meu exemplo, é... O espiritual em primeiro lugar. Então, você falou a essência do meu trampo. O espiritual em primeiro lugar. Você arrumou essa parada. Então, pra mim, veio espiritual. Aí veio o trampo. E agora veio o corpo. A santíssima trindade aí. Capitou? Então, veio... Então, assim... E agora eu sei quanto melhor o meu corpo tá, maior a minha conexão espiritual. Legal. Então, tudo. E melhor é o meu trabalho. Capitou? Então, ele tá vendo tudo. Porque... Então, assim... Essa é a parada. Porque quando eu ponho aqui o espiritual, né? O pessoal tá no meio. Ele é tudo isso. É essa trindade maravilhosa. Mas você fala, Douglas, qual é a essência? A essência é Deus. Você entendeu? E a parada que eu tô te falando aqui, mano... Ela não tem nada a ver com religião, mano. Você tá entendendo? Eu não tô forçando nada. Nada em você. Nada. Eu tô dividindo a experiência. Você olha no meu olho o que que aconteceu, brother. Eu falo pra galera. Quatro, cinco anos atrás eu sou um merda. Agora eu sou legal pra caralho. O que que você acha que aconteceu, Joel Jota? Essa é a pergunta. É, essa é a pergunta. E eu falo pro cara, aconteceu isso. Eu achei achado o que a gente tanto procura aqui. Que é ele. Então tudo ficou divino. Mas eu posso falar assim, só... Tudo que eu tô falando é a minha experiência, cara. É por mim. É por isso que a galera fala, mano, eu tô procurando. Eu falei assim, porque aconteceu comigo, cara. Aconteceu. Vocês estão vendo o milagre na frente de vocês. Então é o que eu falo, sabe? Eu falo pras pessoas, você não precisa ouvir nada do que eu tô falando. É só fazer o que eu tô fazendo. Quando você chama de exemplo, a parada é outra. Sabe, eu vejo, às vezes eu passo lá, né? Que você vê. Graças a Deus, nas minhas redes sociais tem sempre lá. A galera é um amor e carinho tão absurdo. Sabe? Provavelmente a mesma coisa com você. É linda. E às vezes você pega aí, às vezes quando aparece em outras redes que... Viralizou a parada, né? Aparece em várias... Tem várias coisas de motivação, né? Umas páginas que fazem, que aparecem, aí tá lá. E aí a galera de lá, aí a galera manda... As pessoas me mandam, né? Um clipe de algum lugar, ou me marca. E aí tá lá. Aí eu pego, sempre que eu vou por lá, eu sempre... Aí vem algum comentário, a pessoa... Pô, se vivesse... Se ele vivesse isso que ele fala... Sabe? Pra você? Não, não. Eu vi num comentário uma vez lá. E aí eu olho e... E hoje é assim, pra você entender, Joel. Minha interação com qualquer tipo de comentário negativo, com qualquer coisa, é zero. Zero. Sabe? E é impressionante. Eu vejo o poder do comentário negativo. Às vezes dá uma olhada, você quer às vezes responder, falar alguma coisa. Não me permito. Meu tempo e minha vida é muito preciosa pra querer encajar com a parte negativa. Você entendeu? Então, aí eu... É um exercício. Por isso que fala, quando tá na parte da bebida, a parte das coisas, depois vai, ela te leva. Depois, quando você vê, você tá voltando a velhos hábitos. Você tá fazendo... Então, assim, esse cuidado, esse orar e vigiar, ele é muito importante. É verdade, cara. Sabe? Se não se cochilar, o cachimbo cai. Ô, Joel, e hoje, da maneira como a gente tá, e eu tenho exemplos vivos, e a parada é o seguinte. Quando você é abençoado dessa maneira, hoje é... Eu falo por mim, eu vou falar sempre por mim, né? Porque senão não... É minha responsabilidade andar embaixo da asa. Isso daí eu tive já bem claro. Você já ouviu falar que Deus protege os bêbados e as crianças? Toda parada é a mais pura verdade. Só que uma vez que você é abençoado, uma vez que você conhece o que tá acontecendo, agora é minha responsabilidade andar embaixo da asa. Sim. Escolher a porta estreita. Porque não tem mais a proteção lá. Lembre-se, por isso que assim, eu tenho o livre-arbítrio. Isso é meu, eterno. Isso aqui é o que ele nos deu, certo? O livre-arbítrio. Então, é escolha. E orar e vigiar se torna algo, sabe? Eu faço isso de minuto em minuto, Joel. Você para quando você fala aí ou até durante a minha fala aqui. Conecte, toma uma olhada, sabe? E uma das coisas que eu quero apresentar e você falando aqui é isso. Eu não venho com nada programado, Joel. E eu sinto, sabe? Isso aqui sou eu, cara. Esse aqui é o momento que eu tô agora. E como todo jogo, tem jogo que você joga super bem, tem jogo que você não joga bem. Mas a gente tá aqui, mano. Sabe? Tá aqui e fazendo o nosso melhor. Sabe? Então, toda vez como uma pessoa que vai fazendo, ela escreve uma música, sempre tudo precisa ser um hit, precisa ser uma parada. Na verdade, eu tô aqui, Joel, é pra te... Cara, a verdade é assim, mano. Eu tô encantado, mano. Sabe? Com o que você construiu. Com detalhes, sabe? A sua atenção nos detalhes. A paixão, como você comenta sobre cada item. Eu vejo você no Instagram, mano, fazendo aquela sequência de uma tour de palestras que você fez. Eu vibrava com você em cada ponto seu, pulando no final. Tocava uma sonzeira, a galera indo à loucura. Sabe assim? Você vibrando, falava que coisa linda, mano. Ali eu tava no céu. Mas nítido? No céu. Mas nítido? Nítido, né? Nítido. Você viu quem tá aqui? Você vê nitidamente. Todo mundo ali estava numa coisa mágica. Aquilo ali era... Descia do palco, meu irmão. Primeira coisa que eu fazia. Obrigado, meu Deus. Por me permitir viver isso. Entendeu? Olha a foto. A foto. Aquela foto que você me mostrou. Você com o seu filho, o ginásio do Ibirapuera. 10 mil pessoas ali. Dia dos pais. 56 dias ele tinha. Nossa. Sabe, Ninja, a gente vive, cara, num mundo que as pessoas têm muito medo. E esse medo não é delas. Esse medo é emprestado, meu irmão. As pessoas pegam emprestado. Ou alguém dá e ela acha que é dela. E um dos maiores medos, cara, não só do brasileiro, mas da população mundial, é o medo de falar em público. Só que no final das contas, não é o medo de falar em público que elas têm. É o medo de falhar em público. É, é a opinião do outro. É isso. O que o outro vai achar? O que meu pai vai achar? O que minha filha vai achar? E quando eu falo numa multidão, eu sempre pergunto, quem aqui tem medo de falar em público? Sem julgamento, turma. A turma levanta a mão. São muitas pessoas que deixam de falar o que acreditam, o que pensam, suas vontades, seus sonhos, seus desejos, seus anseios. Até de pedir desculpa por medo da opinião dos outros. Quando eu levei o meu filho aqui, com 56 dias, num evento no Ibirapuera, um evento de um irmãozaço, meu. Tô o Thiago Nigro, irmão. Nossa, esse maravilhoso. Maravilhoso. Um beijo pra esse maravilhoso que mora dentro do meu coração. Ele é meu irmão. Respeito e admiração máxima. Ele é o cara. Máxima, ô cara. Ele é o cara. Ô cara. O Thiago é o cara. Sabe, ô cara. E o Thiago me permitiu, me deu a possibilidade, me convidou, me honrou falando, venha no meu evento. Tinha 10 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera, era agosto de 2019. E ele me chama pra falar no palco no Dia dos Pais. E eu termino a minha fala assim. Meu pai não tá mais vivo. Mas em qualquer lugar que ele esteja, eu estou falando por ele. Mas meu filho tá vivo. Eu pego o João e eu levanto ele. E o ginásio Ibirapuera grita. E eu tiro o microfone e começo a falar coisas pra ele. Pro meu filho. Presta bem atenção nesse som. Escuta esse som. Se acostuma com isso. Isso é bom. E o meu filho começa a sorrir, cara. Com 56 dias. Se eu pegar meu filho aqui agora e levantar ele. Ele tem 3 anos. A primeira coisa que ele vai fazer é sorrir. Porque foi lá que foi plantado. Se eu pegar meu filho hoje e colocar ele num palco. Já fiz isso diversas vezes. De 4 mil pessoas. De 5 mil pessoas. Falar assim. João, conta uma piada no palco. Ele conta, irmão. Ele conta. João, dança. Você já deve ter visto ele pulando no palco. Não já viu? Já, claro. Ali, cara. É ali que eu tô deixando o legado. Eu falei, é aqui. Você tá com milhões de seguidores. Eu também, irmão. Mas se eu não tiver o João, o Joaquim, o Pedro. São meus moleques me seguindo. Errei. É a coisa mais linda. Mas você entende? O que você tá fazendo é tudo através do exemplo. É. Eles não tão ouvindo nada do que você fala. Eles tão vendo o que o pai faz. Isso aí. E a energia que o pai emana. É isso aí. Você tá entendendo? Então, quando você ouve aquele grito. Olha a energia, mano. Você só faz assim e já... Nossa. Já começa a sentir essa parada. Então, quando você disse sobre... Você viu que nem... Eu não tô aqui. A gente ficava, sabe? Cobrando essa perfeição das falas. Os caras querem corte. Que é o negócio. Mano, aqui nós estamos trocando ideia. Sim. Sabe? É o que tem pra hoje. Mas a gente tá fazendo o nosso melhor. E por que a parada? Porque é o seguinte. Sim, mano. Falhar. Isso aí é a história da minha vida. Fiasco puro. Porque eu já perdi de jogo com a bola na mão. Também já ganhei muitos. Por isso. Porque assim, de sempre ter a parada. Mas assim... O que eu quero deixar claro, mano. Pra galera entender, sabe? O meu amor pelo jogo, ele é tão gigante, cara. Você viu então assim? O amor, ele sempre esteve relacionado na parada. O meu amor de festa, o meu amor de loucura, mas tinha amor. Sempre teve amor. Sabe? O amor do jogo, o amor na parada é a chave. Então assim, eu tava sempre num contato, mas assim, até encontrar exatamente, entender o que era isso. Ele se materializou todo. Eu senti toda a parada. Quando eu conheci mesmo, já conhecia, mas eu senti isso com a Mayra. Aí mudou a parada. Aí começou toda essa movimentação. E aí foi onde se apresentou todo esse momento, de acordo com as coisas que eu também estava fazendo. Então assim, essa coisa que você falou das pessoas, é o medo dos outros, cara. Sim. Então assim, por isso que eu falei assim, eu desliguei a televisão, cara. O que eu vou assistir no noticiário? Há muito tempo. Não vejo nada negativo, Joel. Nada. Ah, mas você não pode. Não pode você. Ninguém manda em mim. Eu sei. Eu decido. Ainda mais hoje. Eu decido o que eu vejo, o que eu faço e tudo. Então como você não tem nada negativo, então você mudou. Porque a pessoa fica absorvendo o medo dos outros. Sabe? A parada. Você matou a charada. Então assim, depois, quanto mais você vai conhecendo essa parte maravilhosa, divina, o medo é a falta de fé. Eu não sei quem me rege. E a parada é minha que a galera relaciona. E o seguinte, é o seguinte. É porque o pessoal fica se fazendo de santinho, de coitado. Sabe? Eu sei muito bem o filho da puta que eu era, cara. Então não existe nada acontecendo comigo que eu não mereça. Nada. Nada. Então aconteceu um negócio aqui. Eu saí daqui. Pô, bateu. O que ia acontecer comigo? Eu falei, eu sei muito bem o que eu fazia. Merecidíssimo. E Deus é tão maravilhoso que tudo o que acontece com a gente é para o nosso bem. Tudo. Tudo, cara. Quando você entender essa parada... Mas assim, como eu falei assim, a nossa conversa é com quem está na busca. Quem não entende, não é para você, Saguibão. Sim. Eu já fui você. Olhos e não pode ver, ouvidos e não pode ouvir. Não adianta. Você pode explicar um milhão de vezes. Isso é a mesma coisa. É mais fácil eu conversar com essa xícara aqui. E hoje o meu tempo é muito precioso para bater papo ali. O que mais te tira do sério? Tirar do sério? A sorte. Não nada? Eu aprendi o poder de sair fora, mano. Como é que é o poder de sair fora? É assim, ó. Eu vajo. No meio da entrevista. Doa quem doer, custe o que custar. Doa quem doer, custe o que custar. Não me interessa. Quem manda em mim sou eu. Não permito mais nada mandar em mim. Nada. Só que as pessoas acham que elas não têm esse poder. Sim. É, você não pode fazer isso do emprego. Eu falo, então se fode aí. É, você fala isso porque você não é casado, que você não tem. Então se fode aí. A vida é sua. Livre arbítrio. Faz o que você quiser. Não me venha chorar aqui, cara. Você tem livre arbítrio. Sabe, de se afastar da negatividade. E não confunda. Eu não estou dizendo. Ah, se teve qualquer atrito, você vaza. Qualquer coisa, vaza. Não, não é isso. Você entendeu? Você fala sobre coisas de tirar do sério. Hoje eu ando numa egrégora, num movimento que eu não me coloco nessas posições. E quando tem, graças a essa força divina, porque é isso que eu converso, Joel, e o pessoal não entende, eu não tenho problema nenhum. Eu mando tomar no cu imediatamente, cara. Eu não permito. A pessoa já entendeu o que ela... Assim, você põe os limites. Isso é uma parada, Joel, que eu converso com a galera e você vai me entender. Por isso, assim, essa é a parte divina que ninguém entende. Eu estou aqui que o barato fica o louco. O barato é cheio de emoção e de tesão. O pessoal não entendeu que é o seguinte. Vê se alguém já te ensinou Jesus Cristo da maneira como eu vou te falar. Vai. Jesus Cristo vai te deixar tão foda, tão completo e tão seguro de si, que você vai poder mandar qualquer um tomar no cu, sem dó. Sem dó. Porque quando você entender que o seu inimigo não é ser humano, é energia, você vai captar o que eu estou dizendo. Só que sozinho nós somos fracos. Com ele, você é forte. E é isso que eu estou falando. Quando eu falo tomar no cu, é você sair da situação indesejada, que você não tem poder para sair sozinho. Poder de sair fora. Você captou? É nesse sentido. E ele te ensina a fazer isso de várias maneiras e com classe. Só que ele vai te dar a força para fazer isso. Porque as pessoas vão estar numa reunião, num lugar, e ela não vai conseguir sair. E aí tudo que o mal precisa é de atenção. Você deu atenção para ele e você salvou. Ele começa a crescer em chá. Dá atenção para o mal. Pega um pensamento negativo, você começa a pensar agora e vê o que acontece. Expande. Expande. E aí o que ele vira? Um imã. Começa a atrair cada vez mais. Então é isso quando a gente pega, a gente fala isso muito de pessoal quando entra numa depressão, numa parada. Sim. Entendeu? Aí depois vai criando uma força tão grande que depois você não consegue sair. Essa é a parte de Cristo que eu falo, a parte divina que a galera não entende. Então é o seguinte, eu tenho uma dependência total divina para ter uma independência do mundo. Você captou? Você não vai mandar em mim, cara. Só que a pessoa nunca vai saber. Sabe? Eu entendendo esse... A força, cara. É a força de você sair de uma situação indesejada. As pessoas se entregam na parada. Mas é porque sozinho não aguenta. Não dá sozinho. Não dá. Você é muito fraco. Você é muito fraco. Só que quando você entender que a sua fraqueza, o seu poder, o barato muda. Então toda vez que eu estou fraco com a situação, qual que é a primeira coisa que eu recuo? Força divina. Aí você fica um monstro. Vai na fonte. Pode ver. O que é aquele troféu que você tem ali? Joel Jata. Força. Exato. E o que que foi? A caída. Aconteceu o momento mais fraco. Aquilo ali é uma história. Então. Não é? É. O seu momento mais frágil. Exato. Caiu tudo. Jogou fora. Não tinha mais nada. Aí você encontrou uma força que você não fazia ideia que você tinha. Não é? Tá aí, ó. É essa a força. Então quando a pessoa entender que ela tem o poder de sair fora de verdade, as coisas começam a mudar. Então a pessoa acha que ela não pode, tá? Ela tem uma dívida com alguém. Você entendeu? Essas são as regras que as pessoas criam. Não existe, cara. Não existe. Ô, Ninja. Você tá na rua, dando rolê, conhecendo a rapaziada, conhecendo a galera. Eu gosto de gente. Os caras trombam você. Qual é a pergunta que a galera mais te faz, meu irmão? Qual é o maior incômodo da galera que eles olham pra você e falam, me ajuda nessa parada aqui? Ah, não. Como sair dessa enrascada aqui, Ninja? Não, mano. Não vem. O pessoal, a gente conversa, sempre me dá muito amor e carinho. Mas o que mais me pergunta? Não. Tem vezes que o cara me fala. Pô, Ninja, dá um conselho aí. Eu já mando a merda na hora. Na hora. Mando. Pô, Ninja, me dá um conselho. Vai tomando o cu, meu conselho. Porra, se orienta, mano. Vai viver a sua vida. Me deixa o saco, cara. Você é louco. E aí o seu conselho do dia? Porra, mano. Fala um barato aqui, fala um porra nenhuma. Ninguém manda em mim. Capitou? As pessoas querem que você dá algo pra pessoa. O que, cara? Me dá amor e carinho, receba tudo de volta. Saquei. Entendeu? Esse é o negócio. Por que o negócio, Joel? O cara já vem pedindo. Porque é o seguinte, mano. Se eu fizer isso assim, a gente não respeita o livre-arbítrio, mano. Peguei, peguei, peguei. A gente faz o que com as pessoas? Aí eu começo a querer que a pessoa viva do meu jeito. Viva do seu jeito. Você é livre. Você é livre. Mas quando a pessoa tem um momento, a gente está numa conversa, como eu te falei, tem uma coisa importante assim. Como eu te falei, a gente conversa com quem está na busca. Na busca, entendeu? E eu sei. Você sabe quando quem está. Quando a pessoa vem pedir uma ajuda legítima. Sabe? Um barato. E assim, você está na posição de você ajudar ou não. E hoje eu aprendo muitas vezes. Porque como eu te falei, Joel, eu estou completamente focado em mim. E é o que cada ser humano está aqui para fazer. Se você cuidar de você, você cuidou do mundo. Se eu cuidar de mim, o Poudro cuidar dele, a Malu cuidar dela. Cada um cuida. É uma vida para cada um. Boa. Deus é perfeito, cara. Uma vida para cada um. O que eu vou cuidar da tua, cara? A tua é sua responsabilidade. Cria vergonha na tua cara. E como eu falo para as pessoas, Joel, e você sabe, você vai me entender aqui. E é isso que é o problema do mundo. A gente fica dando conselho para os outros. E falando o que os outros têm que fazer. Faz o que você quiser. Quem estiver na busca vai pegar uma parada que a gente está trocando ideia e vai falar Cara, eu vou pôr isso aqui no meu hipertório. O que o Joel está passando aqui é com propriedade. O que o ninja está passando aqui é uma parada que serve para mim. Ele experimenta. Ele fica quieto. Ele não fica pedindo a parada. Ele pega. Sabe? As pessoas querem saber esse negócio. Então, quando eu falo para a pessoa... Lembra que eu te falei daquele poder que a divindade te dá? Em todo respeito, sabe? O poder que ela te dá. Que eu falei que Cristo te deixa tão completo e tão seguro de si. E eu falo isso para as pessoas. E já falei isso nos outros podcasts. E eu digo de todo o coração, mano. De verdade. O cara fala, a melhor coisa que você pode desejar para alguém é que alguém se foda. Vai me encher a porra do saco, mano. Sai fora. Eu quero que você se foda, cara. Isso, cara. Põe os limites. A pessoa entende. Você não vai mais me invadir esse espaço. Você não vai mais me contaminar com essa merda. Vai se foder, cara. Sai fora. Quando você estabelece isso, você obriga o cara a lidar com os problemas dele, cara. A cuidar da vida dele. Não vem jogar sua bosta para cima de mim. Se vira. Foi você que cavou esse buraco aí. O problema é teu, tu. Vem jogar para mim a responsa. Sai fora, mano. Eu estou muito ocupado cuidando de mim. E o que acontece quando a pessoa se fode de verdade? Ela acorda. De verdade. Quando você teve nos seus piores momentos lá, quando você teve, você descobriu que você estava com quem? Tinha ninguém lá. Era o Joel com o Joel. Todo ferrado lá. Porque ninguém podia fazer nada para você. Aí você pede ajuda, a única força que pode mudar tudo. É sempre naquele momento. Isso daí tem os negócios... Mano, tem uma parada que é aquele momento, o momento da virada do jogo. Que é onde você vira e fala quando você está todo ferrado. Você está lá na clínica, todo zoado de reabilitação. Quando você está no fundo de uma cela. Quando você perdeu o cara. Quando perdeu a mulher. Quando está naquela situação. Ele está lá. Então, vê que ele está totalmente sozinho. E aí ele grita. Ai, meu Deus. Me ajuda. E aí ele fala. Opa. Como é que é? E aí ele começa a tomar as atitudes e fazer as coisas. Que aí ele começa a se reeducar. Porque lembra que a gente falou sobre essa... Eu falei para você uma vida de redenção. Então, nós fizemos todas essas coisas. Mas nem você tinha noção de que estava fazendo tudo errado. Porque a gente só copiou o que nos ensinaram. Foi só o que a gente fez, Joel. A gente só copiou o que nos ensinaram. Só que aí, quando chega nessa parte. Ele começa. Ele fica independente. Para de depender dos outros. Começa a fazer o trabalho. E a conquistar as coisas pelo seu próprio esforço. Para de encher o saco dos outros. Por quê? Porque ele se ferrou. Então, toda vez que você conversa com a pessoa. Quando ela está serena. Tranquila. Dando amor e carinho. Atenciosa. Você já sabe muito bem por onde ela passou. Então, quando eu digo isso. Que é a melhor coisa que você pode. É porque quem se ferrou. Não enche o saco de ninguém. A parada. Quando eu venho aqui e eu te encontro. Você entende as conversas com você. Eu só cheguei aqui para somar, Joel. Todo encontro com você. É para te dar amor e carinho. Para somar. E toda vez que eu sou incapaz de fazer isso. Eu me tiro. Você entendeu? Então, você não vira mais um peso para ninguém. Então, essa é a parada. Quando a gente conversa. Eu falo assim. Eu converso com quem está na busca. Com isso. A pessoa só sabe somar. Hoje, Joel. Eu sei quando é merda. Quando não é coisa boa. Na mensagem de WhatsApp. Sem olhar. Só de como o meu corpo já se sente. Eu olho e já falo. Já sei. Já é merda. Não atendo. A pessoa me manda vários mensagens de WhatsApp. Eu mando um monte de pontos de interrogação. Manda os olhinhos. Vai ficar esperando. Não respondo nem a pau. Pode ficar lá. Eu já sei. O que vai vir de boa? Você está me cobrando. O que você está me cobrando? Eu falo com você. Quando eu conseguir falar com você. Sim. Cobrando a atenção do outro. Você entende o que a gente fala? A gente tem uma vida. Para viver, cara. Eu estou muito ocupado. E quando eu estou te cobrando a atenção. Quando eu estou te cobrando as coisas. Está tudo errado, Joel. Está tudo errado. Eu lembrei de duas. Mensagens hoje. Exatamente assim para mim. Das quais eu não respondi. E não venho respondendo. Não. Não vai. É isso. Você lembra do pessoal que você falou de ter o medo de falhar? E as pessoas... Você já sabe o que é. Então, é aquilo que eu falei de responder. Comentário negativo. Fala o que você quiser de mim. Fica à vontade. Fica à vontade. Sabe? Planta mais veneno. Como diz o Fifty Cent. Eu preciso que você me odeie. Odeia. Ele fala. Níder Heime. Por favor. Manda mais veneno. Manda mais. Mas o cara não faz ideia da bosta que ele está plantando para a vida dele. Sabe? Porque eu não estou interessado em nada. Sabe daquela... A conexão hoje, Joel, sabe? Para a gente que está aqui. Tudo que eu quero, mano, é através que a pessoa simplesmente, sabe? Faça as coisas do jeito dela, cara. Faz o que ela quiser. A vida é dela. Você entendeu? A vida é dela. E quando você pega esses exemplos, assim, ó. Você vê que quando a pessoa está na busca, ela começa a encontrar. Ela começa a procurar. Aí ela pega um vídeo. E é impressionante. Aí eu pego, aparece alguma parada tua. Pá! Eu falo. Caramba, mano. Parada que o Joel fala. É que... Estou caçando. Aí eu viro aqui. Pum! O Thiago Nigo fala. Estou parado aqui. Um caçom aqui. Aí veio uma mensagem aqui. Um negócio que eu leio do espiritismo. Eu falo. Cara, assim, é mágico. Porque a comunicação hoje toda divina é online. É verdade. Sabe? É só você estar atento. É só você estar sem pressa. Sabe? Você estar tranquilão. Então, assim, não tem... O que falta só é coragem. E você começou a falar sobre pessoas que você vê mensagem no meio do caminho? Me veio uma pergunta aqui. Nos últimos 18 meses, talvez, 24 meses, dos últimos dois anos, você conheceu muita gente, né? Conheci bastante, mano. E eu amo gente, né? Então... Quem que foi uma galera aí que você conheceu? E que você fala assim, cara, que grata satisfação conhecer esses caras, velho. Tem muita gente foda, mas vamos lá. Você citou o Thiago Negro. O Thiago Negro, o barato entrou rasgando no meu peito, assim, a flechada. Você é um cara que, desde o primeiro momento que a gente se trombou lá na Gramado Summit... Foi legal, né? Porra, cara. É algo, assim, especial. É algo mágico. Sabe? Que você olha e você fala, cara, que sensacional, mano. Mas, pô, é muita gente, mano. Mas vamos citar, que eu gosto de enaltecer a galera. Poxa, tem muita gente maravilhosa. Vamos lá. Eu gosto muito... Deixa eu ver aqui. Pô, eu agora tô com a galera do futebol também, né, mano? Eu tô conhecendo pessoas extraordinárias. Eu, pô, mano, eu fiquei muito brother do Falcão. Sabe? Falcão, um cara que também me encanta, me chama muita atenção. Mas, vamos lá. Ah, mano. Porra, o Dodô, o Amaral, Edmilson. Ah, da Alessandro, um cara que me chamou muita atenção. Mas, tem, pô, cara, eu tô tendo contato, por favor. Obrigado. Deixa eu pegar aqui, mas vamos lá, pra você ter... Vai, vamos... MV Bill. Nossa, tá maluco. Negão embaçado. MV Bill. MV Bill, a gente foi almoçar, um cara sensacional. Sempre, meu ídolo, né? Mas, cara, o que a gente tava conversando aqui, mas... Da internet, dos podcasts que você rodou aí. Ah, mano, eu tenho um carinho muito grande por todo mundo, né? Mas, o que eu conheci agora... Não, é que eu sempre vejo você... Me ajuda, me ajuda. Sempre vejo você, Cossiello. Não, isso aí... Irmão. Mas, pra falar da galera de que já dá muito tempo, você perguntou o que eu conheci. Ah, mas, se é pra enaltecer a gás, Cossiello é... Eu tenho um amor por esse malandro e uma admiração diferenciada, sabe? É um moleque que ele merece o mundo mesmo, a maneira, a conduta dele, sabe? É um cara extraordinário. É, eu gosto muito dele. Eu tenho uma gratidão, um carinho muito grande. O Fred é outro. O Fred tá lá no BBB agora, mas eu tenho um carinho. Cara, o Igão e o Mítico do Podpar, nós fizemos o primeiro Podpar, né? Primeiro episódio. É mesmo, sabia. Somos nós, sabe? O Igão me ligou pra gente fazer e hoje eu vejo como eles estão. É a coisa mais linda, sabe? Mas, assim, o bate-papo é algo diferenciado. Jucanalha, meu brother. Jucanalha é um coração diferente, sabe? Mas essa caminhada, cara, é que é muita gente. É gente mesmo. Não, mas assim, mas toda. Assim, de verdade, Joel, se eu me associo é porque... Assim, eu sou fã de todos os meus amigos. Que legal. Eu sou fã. Fã mesmo. E tem aquela frase de se você não é fã dos seus amigos, você tá com a galera errada. Boa. Toda pessoa que está do seu lado, você precisa admirar. Senão, o que que tá fazendo do teu lado? Tá entendendo? Concordo. Esse é o negócio da parada. Então, assim, e é isso? E não tem... O pessoal falando... É isso, mano. É você olhar com admiração, você ver. Mas, como eu digo, né? Você tá dizendo das pessoas que eu conheci, de tudo mais. Esses dias, Oníndio, eu li um livro. Chama O Almanac de Navio Cavicante. Como é que é? O Almanac de Navio Cavicante. 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 Você lê muito, Joel? Leio. Seis livros por mês. Mentira, mano. Todos os meses. Sério? Sério. Você acredita que hoje, olha aqui, hoje eu tava vindo pra cá. Entre quatro e seis. Eu preciso começar a ler. De verdade. Leitura. Preciso ler. Pelo menos um livro no mês. Se você lê um livro por mês, você tá absolutamente fora da média de número de livros que os brasileiros lêem por ano. Um livro por mês, doze livros no ano. Brasileiro lê três por ano. Três. Começa pelo que você gosta, cara. Começa pelo que você gosta. Não, eu tenho vários livros, rapaz. Eu gosto assim de... E esse livro tem uma frase que o cara fala assim, esse livro é de um investidor indiano que deu muito certo. Veio imigrante pros Estados Unidos, deu muito certo. Nos Estados Unidos, um baita investidor. E ele tem uma frase que é assim, ó. Se você não se imagina trabalhando com a pessoa para o resto da vida, não trabalhe com ela mais nenhum dia da sua vida. Tipo assim, um rapaziada tá aqui, ó. Trama comigo aqui. Porque se esses caras não olharem e falarem, eu quero trabalhar com o Jota pro resto da minha vida, é melhor eles irem embora. Sim. Forte isso, né, velho? Mas é a real. Real, né? É a real, você entendeu isso da admiração? A admiração é tudo, Joel. O nosso tempo é muito precioso, por isso que eu falei de não responder comentário negativo. Sim. De não entrar na parada e falar, pô, Nígio, o que que te irrita na parada? Quando você pensa em foco, quem é a primeira pessoa que vem na tua cabeça? Colby Bryant. Colby Bryant. Eu nunca vi nada igual. Acho que não existiu nada igual. Não existe. Não existe nada igual. É, não existe. Colby Bryant é a excelência máxima do compromisso com o trabalho que eu já vi na história. Tanto que, assim, ele não tinha mais nada pra fazer nesse planeta. Deus é tão perfeito e até a maneira, sabe, a retirada trágica dele, exatamente pra você entender. Assim, ele fez a reforma íntima em vida e deixou um legado que a galera não tinha noção do que estava sendo realizado. Colby Bryant é o que há da excelência do compromisso. Porque hoje eu tô muito nessa pegada, Joel. Sim. Agora que você entrou aqui, você vê que muda até o negócio, assim, ó. Eu tô muito na pegada, assim, ó. Eu, ao conversar, você tá no compromisso? Tá na missão? Então nós trocamos uma ideia. Caso contrário, eu não perco o meu tempo, Truta. Boa. E hoje, assim, mas quem apura esse faro sou eu. Porque quanto mais compromissado eu tô, eu conheço um semelhante. Boa. Eu conheço, então, e ó, chegamos. Você viu que tudo isso foi um aquecimento pra gente chegar aqui. Você tá fazendo isso aqui, trocando a ideia? Pra quem tá no compromisso, cara. Quem tá na pegada vai sentir. Vai entender o que a gente tá falando. Quem não tá, aí fica criticando, fica falando. E siga normalmente. Sabe por quê, Ninja? Porque compromisso não é uma palavra. Compromisso é uma atitude, irmão. Porra, mano, então eu tô nessa parada aí, irmão. Total. Por isso que você sente... Compromisso é uma atitude. Não é uma palavra. As pessoas acham que compromisso é uma palavra. É uma atitude, velho. É isso. Essa mudança pequena faz toda a diferença. Aqui, onde a gente trabalha, eu vou te falar, meu irmão, uma parada aqui, ó. Eu tô com três pessoas que trabalham comigo. Eu faço todo dia e a todo instante o meu máximo pra eles sentirem. Que eu sou o cara mais comprometido que eles conhecem. Eu não sei se eu... Se eu provo isso pra eles. Mas eu sei que eu faço o meu máximo. Pra eles olharem pra mim, o cara que trabalha... Eu trabalho com o Joel, o cara mais comprometido que eu já vi na minha vida. É o Joel. Comprometido com o quê? Com a excelência. É isso. Se eu ver uma brecha, eu falo, eu tapo. Se eu ver um buraco, eu tampo. É isso. De novo, de novo, de novo. O Joel tá cansado. Eles nem escutam que eu estou cansado. Sabe por quê? Eu não me dou o direito de falar pra eles que eu tô cansado. É isso. Eu não me dou o direito de falar pra eles que eu tô desanimado. Eu não me dou o direito pra falar pra eles que eu não vou ser o melhor do planeta Terra. Porque eles se inspiram em mim. Isso é muito foda. Isso é compromisso, irmão. Isso é compromisso. Então, e eu tô iniciando essa pegada aí. Isso é compromisso. Capitou? Tô iniciando. E como a gente fala assim, foram todos esses ajustes que eu vim ouvindo. É, meu irmão, eu tô exatamente nessa pegada aí, truta. Porque agora é o seguinte, como eu te falei, foi toda essa preparação espiritual. E ela não para, porque quanto mais você vê... Como tudo na vida, né? Você vai vendo que você tem muito o que aprender a fazer. Pra ajeitar essa parte agora que eu tô do trabalho. Mas assim, agora eu tô nesse compromisso. Com a excelência. Sabe? Por isso que eu quero tudo em ordem. Tá começando agora. Sabe? Mesmo. Você já entendeu, né? Você olhou e você vê. Eu também tô. Eu tô começando agora. Sim. Parece que eu sou um moleque, menino. Mas você entendeu? Eu fui treinado até agora. Foram 42 anos de treino. Aí. Parece que agora... E aí, Joelzão? Valeu o treinamento? Agora a gente vai começar. É isso. Eu tô na mesma pegada. Somos dois. Tem dia que eu chego aqui no escritório e falo assim... Cara, parece que eu tô no começo da minha carreira. Já falei isso várias vezes, né? Parece que eu tô no começo da minha carreira. Parece que eu não ganhei nenhum dinheiro. Parece que eu não fiz nada na vida. Parece que eu não realizei nada. Porque eu tô numa gana, velho. Mano, eu tô nessa. Só que eu tô no começo da carreira mesmo. 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 Como eu te falei, pra mim é tudo novo. Tudo novo. Sabe? Tesão isso. Mano, é isso. Você entende? Acorda tesão de verdade pela vida. É isso aí. Então, assim... Por isso que tudo que aparece... Eu sei que é pra construção de algo maior. Então, não tem... Ah, mano... É... Isso é mágico, Joelz. E o que você faz aqui? O que você tem aqui, mano? O que você construiu aqui? Tem um monte de coisa. Eu não sabia que você era escritor. Não sabia. Você tem um podcast agora. Você faz mais algumas paradas na internet. O que você faz, Joel? Que eu não sei. Então, eu vou te contar. Por favor. Eu fui um atleta que dei certo na vida profissional. Hoje eu sou um empresário com diversas empresas, meu irmão. Diversas. Eu tenho empresas na área da educação. Eu tenho empresas na área do entretenimento. Eu sou investidor de startup. Eu tenho... Eu já investi no Shark Tank. Eu já tenho um fundo de investimento que eu invisto em diversas empresas. Eu tenho uma marca de água. Nossa! Eu tenho uma marca de nutrição. Eu tenho uma empresa, velho, que faz análise de DNA. Eu sei hoje, através da tua saliva, a chance de você ter Alzheimer. A chance de você ter intolerância a vários alimentos. A chance de você ter câncer por análise de DNA. Eu tenho empresas que investem em roupas esportivas, veganas, com uma cultura, com uma característica de sustentabilidade. Eu tenho hoje programas de educação, de mentoria para empresários. Eu tenho uma edutec, que é uma empresa de educação. Eu tenho livros publicados, eu tenho um canal do YouTube, eu tenho investimentos em imóveis, investimento em terreno. Da palestra. Do palestra. Você vai falar assim... Caraca, eu não sabia disso, velho. E foi... E assim, Joel, foi... Você foi fazendo a parada. Fui fazendo, velho. Veio a oportunidade, você foi vindo a vir aqui, foi aprendendo. Fui construindo o caminho, caminhando. Passo a passo. Passo a passo, irmão. Sim. E eu aprendi uma coisa, velho. Parabéns, mano. Eu aprendi uma coisa. Que o meu maior ativo sou eu, irmão. Se eu perder tudo, tudo, direto me fazendo essa pergunta. Joel, o que você faria se você perdesse tudo? Aí eu falo, de que tudo que você está falando? Dinheiro? É. Mas eu ficaria com conhecimento? O cara, sim. Perdi nada. Lingo. Agora, se você falar que eu perder meu conhecimento... Então, o que você busca, cara? No dia quando você acorda, você troca a ideia com Deus? Eu não busco dinheiro. Eu busco sabedoria, pô. Quando você falou, Rafa, fizeram essa pergunta. Eu falo, vamos ver se você perdesse tudo. Fico que tudo. Eu tenho tudo, cara. Tudo. Pode me tirar tudo. Toda parada. Eu tenho tudo. Tudo. É essa a pegada. Então, hoje, o que que é? Eu quero honrar, cara, tudo isso. O que você está fazendo é honrar a parada. Sabe? Você está multiplicando os seus talentos, cara. Isso é lindo. E agora de ver, eu falo assim, você entendeu o que você acabou de fazer com a minha cabeça? Ninja. É vezes mil. Vou dar um exemplo para você e para a turma que está assistindo e ouvindo de sabedoria. A turma pinta a sabedoria de uma maneira muito mística. De uma maneira muito impossível e muito distante. Eu vou te dar um exemplo prático, específico, de uma atitude sábia. Que eu tive sabedoria. Eu tive a clareza no momento exato da coisa certa. Ontem, nesta sala, estávamos eu e a minha equipe discutindo algo muito importante aqui para a nossa empresa. Reunião de negócios, reunião comercial. E nós atravessamos a hora do almoço. A gente ia começar a atravessar a hora do almoço. E alguém levantou e falou assim, vamos pedir comida, vamos comer aqui. Para terminar a reunião. Eu falei, não. A gente vai parar e a gente vai almoçar. Isso é sabedoria. Exato. Porque não altera, irmão. Não vai alterar a minha empresa. A gente comer na reunião daqui. Mas vai alterar a tua saúde, a tua sanidade mental. A gente sair daqui para ir comer. Exato. 30 minutos. Exato. Não vai alterar nada. Isso é sabedoria. Exato. E aí, eu sei que no fundo a turma pensa. Legal. Eu falei, eu não quero instalar essa cultura na cabeça de vocês. Não pode. Eu assim baixo completamente. Completamente. Eu penso, toda hora o cara vem para mim. Perdão, João. Mas o cara vem para mim. Sabe, eu já avisei o cara. O cara falou, porra, Lidia, eu preciso falar com você urgente. Não é urgente. Boa sorte. É, não é urgente. Boa sorte. Fala comigo urgente. Já era. Já perdeu. Já era. Tenho nada para resolver com você urgente. Então, a parada do negócio sem pressa e tudo mais. Aí você viu, já falou, tudo volta, o autocuidado. Aí é o líder. Aí é a hora. Pegou. Aí sai todo mundo. A comida maravilhosa. Deu a respirada. Volta de outra maneira. De outra maneira. Sabe? Isso aí é importantíssimo. É isso que o esporte, se você olhar e pegar agora o que o basquete nos ensina. O que o esporte nos ensina. Sabe? Você tem a coisa que começou a desandar tempo. Para. Para o jogo. Muito bom isso. Parou. Para o jogo. O tempo. Mano, o time está vindo naquele volume maravilhoso. Para. Vamos arrumar a casa. Sabe? Tem coisas que... É que o basquete, para mim, é muito fascinante. Você poder mudar as peças, sabe? Do jogo o tempo inteiro para poder mudar a estratégia. Só que eles poderem voltar. Então, deixa eu te fazer uma pergunta de basquete. Você tem manga? Você jogou quantos anos o basquete? Total? Total. 20 anos, acredito. 20 anos. É, 20 anos para valer. Para valer, né? Foi assim... Eu comecei bem... A primeira vez que entrei no time organizado foi com 14 para 15 anos de idade. Mas eu já jogava um pouquinho antes, parei. 20 anos. Imagina um pódium. Tem o primeiro lugar. O segundo lugar e o terceiro lugar. Tá. Coloca nesse pódium. Mas coloque em primeiro, em segundo e terceiro. Tá. Os três maiores aprendizados que o basquete te deu, que você carrega para a vida. No pódium, bro. No pódium. Você falou, caraca, transfiri para a vida. Ah, mano, acreditar é tudo. É tudo, mano. Só eu acreditei na parada. Para mim, eu sempre vou ganhar o jogo. Eu sou o melhor jogador da quadra. Acreditar. E aí o trabalho, né? E aí o trabalho. Porque não tem substituto para as horas de voo. Não tem. Não tem. Você entendeu? Acreditar. Eu posso massacrar. E aquele, sabe, as horas de voo. Entendeu? Eu vou soltando para você me ajudar. Porque eu nunca... Tá bom. Primeiro foi... O primeiro é acreditar. Mas acreditar, sabe? Porque assim, acreditar. No momento que eu peguei a banda, eu falei, eu vou jogar na NBA. Fica, cala a boca. Você não joga nem no time do Banespa aqui. Você não troca nem a camisa para ficar entre os 12. Eu vou jogar na NBA. Me não tem noção do que está. Mas na cabeça... Você entendeu? Você vai vendo que... Mas ninguém me tira da quadra, cara. Então, assim, eu vou te falar uma coisa. Então, se ele diz assim, o que é? O trabalho duro. Ele pode falar o que for. Treinar. Ele pode falar qualquer um. Eu sei o que eu fiz. Só eu sei o que eu fiz. E o quanto eu joguei. E era tudo em prol do basquete. Tudo. Tudo. Tudo que eu fazia. Tudo. Eu pegava aqui. Eu já estava... Eu vou pegar uma rebote. Vou fazer um negócio aqui. Isso aqui é mais assistência. Isso aqui eu vou ficar mais veloz. Caminhava na rua já pensando. Treino, treino, treino. Não tinha que treinar. Porque eu podia treinar. Eu podia treinar com todo mundo. Então, assim, não tem substituto para o trabalho duro. Não tem. Boa. Não tem substituto para o treino. Você entendeu? Boa. Boa. E sempre foi essa parada aí. E não tinha jeito. E os caras vinham para dar o Miguel. Entravam na frente. Não tem problema não. Você está com o Miguel de novo. Sabe, teve uma vez até a gente conversando e já tive vários techs e os techs e tinha que me tirar da parada. Me tirar da parada. Você não sai daí nunca. Tem. Tem que tirar o cara de irado. E aí, uma vez, conversando com o Marcel. E ele sempre sabe o Marcel. Sim, Marcel. Marcel. Um abraço para o mestre. Marcel, do Oscar. Marcel. Marcel de Souza. É, Marcel. Marcel de Souza. Marcel de Souza é o magnânimo. Ele é o cara. Sim. Sabe, ele é... Eu tenho uma... Sabe, assim, uma gratidão. Esse cara é... É muito foda. Sabe, o que ele... O que eu aprendi com ele, sabe, isso aí não tem preço. Sabe? E... Então, assim... E ele sempre explicou que você tem que fazer isso. Você tem que motivar o cara. Você entendeu? Você tem que empurrar o cara para ele ir. Isso aí é complicadíssimo. Agora, então, eu sempre preferi o cara que você precisa brecar. Peraí, está demais. Sim. É aqui. É melhor brecar o cara do que empurrar. Claro, mil vezes. Eu tenho que te incentivar a fazer isso. Porque você está louco. Você entendeu? Você não tem essa motivação. Você é louco. Mas... Então, assim, eu lembro dele porque ele precisava me sacar das paradas. Cara, isso que você está falando é... Está entendendo? Porque eu queria mais que todo mundo. Queria... Não queria sair de lá. O basquete também é o seguinte, que nunca está nada perdido, mano. E também nunca está nada ganho. Entendeu? Então, assim, o basquete, o jogo é longo. Ô, Joel. O jogo só acaba quando acaba. E o jogo é longo. Então, assim, você pegou, abriu. Você abriu 15 pontos. Você está dominando o jogo. Seu time está massacrando. Calma. O jogo é longo. Aí você já está achando que já ganhou. Aí vai vindo. Você vai tirando. Aí o time estica de novo. E você vai tirando. E o time estica de novo. Ele vai. E você vai tirando. Então, assim, você não desiste nunca. Nunca até o final. Sabe? Porque para o jogo virar assim. É dois minutos. Lembra que a gente falou da bebida? O cara dá uma brecha. Sim. Vai tudo por água abaixo. É exatamente isso. Vai tudo por água abaixo. Então, assim, você não desiste nunca, mano. Sabe? Porque é o seguinte. É o seu nome que está na linha, mano. E o jogado de basquete é um momento para você estar no highlight para o resto da tua vida. Passando vergonha. Sabe? Então, assim, o basquete é uma coisa que ele me mostra muito. Ele é o esporte coletivo mais individual do mundo, Joel. Como é que é isso? Alphaville contra São Paulo. Mas é o Joel Jota contra o Ninja. E no final do jogo não vai saber quem é melhor. Porque sou eu contra você. Você ataca. Eu te mato. Você não vai fazer nada aqui. Aí você vai lá e faz. Agora é minha vez. É você. E aí pergunta. Volta. Você. São dois times. Sim, sim. Só que sou eu contra você. E o pau com medo, mano. É isso. É parada e o basquete é físico. O barato é, sabe, é veloz, é precisão. Sabe, assim, todo o trabalho, assim, mano, é para você, só você querer massacrar o adversário. Sabe? Só que impressionante, né? Com aquela hoje, quando a gente joga, com todo aquele respeito. O respeito e o cara conquista na quadra. Exato. Na quadra. Sabe? Então, assim, as lições, mano. Então, em primeiro lugar, você falou acreditar. Em segundo lugar, você falou treino. Treino. Não tem substituto por treino. E a terceira coisa é ver se eu estou certo. Você falou que o basquete só acaba quando acaba. Então, é... É, mas assim, mano, o que o basquete me ensinou, mano? É, você é fruto dele. Você entendeu? Eu estou fruto dele, mano. Sabe? Eu tive no... Sabe? Bom, eu fiz faculdade nos Estados Unidos com dois dos melhores técnicos. Coisas lendárias. Sabe? Dos Estados Unidos. O cara é um rei da motivação. Sabe? Eu tinha um técnico, cara. Eu fazia acreditar que você ia lá e você ia espancar o Mike Tyson. E a gente acreditava. Sabe? Ele tinha esse poder. Tamanho, sabe? Derek Wittenberg. Ele era... Ele foi espetacular. Tanto que o nosso time tem um título na história da faculdade, né? Americana. E a gente foi para o Martin Madness e mais de 100 anos de faculdade foi quando ele estava. Então, a gente teve esse privilégio. Qual o nome dele? Derek Wittenberg. Wittenberg. Ele jogou em NC State. Ele tem uma das maiores... Das maiores zebras da história do basquete. Quando o NC State tinha um técnico lendário que chamava Jimmy Valvano, um italiano. Tem o Jimmy V Classic que acontece todo ano no Universitário americano em homenagem a ele. E ele ganhou um título contra o time que era Raquinho, Lajoão, Clyde Drexler. E o Fais, ele é uma gema. E o meu técnico era de insistente que fez essa zebra. Então, assim, ele foi o MVP do Final Four. Ele era... Mano, ele é um problema sério. Sabe? Negão é zica. E depois eu joguei também para um técnico que chamava Mike Dean. E ele tinha... Diferente do Wittenberg, ele tinha... Ele sabia todos. A gente chama de ex-annulso. Sabe? Mano, o conhecimento desse cara de basquete era uma coisa absurda. Toda a parte de footwork, como se posicionar. Tinha muitos jogadores que jogaram para a NBA, para ele. Toda a parada. Então, assim, eu tive contato com muita gente, mas, assim, o comum é a dedicação de todo mundo. O basquetebol de primeira divisão de NBA é outro patamar. Não é basquete. É diferente. Me fala, né? É outra história. Eu fui na UCLA em 2015. E aí eu entrei na quadra de basquete e vi a pirâmide do sucesso do John Wooden. Aí você está falando do monstro. 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 Aí você está falando da lenda. Lenda. É, ele é o cara. O conhecimento. E você entende a galera, assim, ele é um crânio, mano. Crânio. O pessoal que trabalha com basquete, geralmente, assim, é muito diferenciado, mano. Phil Jackson. Porra. Sabe, assim, você pegar os técnicos americanos, porque, assim, eles formam. Você formar, você forma o homem. Então, assim, por isso que eu tenho uma admiração muito grande, como eu te falei, é o que o Marcel faz na formação. O que o Marcel está fazendo agora? O Marcel é médico. É verdade. O meu pai se inspirou muito. Ele gostava do Marcel. O nome do meu irmão é Marcel por causa desse jogador. É? É. Caramba, que ninja, mano. Aí, sou safado. Já era, agora, mas... Aliás, por que poderosíssimo ninja? Ah, porque eu sou muito foda, né, Joel? Muito. Muito. Por que ninja? Porque ninja é o cara... É o sinônimo... Ninja é sinônimo de quê? Tudo é algo espetacular. Quando alguém é muito ninja, você já sabe do que está falando. Entendi. Então, ninja. E eu falava muito ninja, molecão, ninja, ninja, era tudo ninja. Era muito ninja. E eu achava sensacional. E aí, pegou. Ah, mas o poderosíssimo fui eu que me dei mesmo. Afinal de contas, você faz o que quiser com a sua vida. Poderosíssimo ninja. Nunca mexe. Ah, eu nunca mexe. É, tem, mano. Nunca mexe, na verdade, veio do sul. Do sul. Tem um amigo meu, César Azevedo, Marvado, o maior de todos. Cezinha é fogo. E uma vez, a gente estava no sul. E o pessoal usava muito essa expressão no sul. Mas eu peguei dele. Que me marcou. Sim. Sabe? A gente estava lá e a gente estava no avesso no sul. E a gente estava dando um rolê. A gente estava trocando uma ideia. E ele estava falando alguma coisa. E eu não sei o que pegou. A gente estava conversando. E aí ele pegou. E a gente estava dentro da Ferrari. E ele virou e falou alguma coisa. E eu falei, porque eu nunca mexa, caralho. Eu falei, nunca mexa, mano. Eu falei, caralho, nunca mexa, mano. Porque eu falei, nunca mexa, mano. O barato é de verdade, mano. Sabe? É de verdade. Sabe? Veio aquela... Mano, e aí começou o negócio bater em mim do jeito que veio 100% presente para você no livro. Sim. Quando vem, vem. É, nunca mexa, mano. E essa parte, quando você falou que a gente diz o que é, sabe, baseado no seu trabalho. Eu falei, a parte de Deus, mano. Sim. Ele ali, aí onde fala, Cristo, esse é o verdadeiro, nunca mexa. É isso, nunca mexa, mano. Porque aqui você não aguenta. O barato é foda de verdade. Ô, Ninja, você me perguntou como que está estabelecido o meu negócio. É, mano. E o seu, cara? Como é que o Ninja ganha dinheiro? Mano, nós estamos agora, como eu te falei, como tudo, a gente está engatinhando, né? Eu estou aprendendo agora a fazer as coisas. Agora que eu assumi esse compromisso comigo. Certo? Como eu te falei, eu sou influenciador digital, tenho os patrocinadores. Falando nisso, eu trouxe um presente para você também. É mesmo? Trouxe, mano. Trouxe, eu vou pegar. Eu gosto de presente. Pô, por favor. Obrigado. Tudo bom. Trouxe, mano. Eu tenho aqui para você, eu tenho... Isso aqui é um presente de um patrocinador nosso. Sabe, agora a gente acabou de começar uma parceria com a Overclock. Abre aí para você. Eu trouxe... Fala, galera da Overclock. Obrigado aí pelo presente. É isso, mano. É de todo o coração. Tenho uma shakeira para você. Shakeira. E você agora vai pirar, mano. Porque olha como o negócio está em sintonia. Overclock é o primeiro performance drink do Brasil. E esse é um suplemento para a sua cabeça, para a sua performance cognitiva, meu brother. Só que totalmente saudável. Foi criada a dona da empresa. E olha para você ver como chegou até a gente. Foi criada através da galera, o marido dela e os filhos dela começaram a jogar. Eram gamers. Estavam jogando. Só que eles ficavam tomando energético que nem louco. Certo. E ela falou isso aí e está tudo errado. Que legal, cara. E aí ela foi atrás e ela desenvolveu com a galera. Sabe, isso aí tem muito estudo. Depois você procura. É totalmente saudável. E é para você ter mais foco, mais concentração e mais disposição. Porra, que legal, meu. Você entendeu? Para a sua cabeça. Então, mano, já virou uso diário para mim, mano. Já estou na segunda ou terceira semana que eu estou usando. E o legal é a história de... Não, a história é fantástica. Você vai ver como o crescimento... E assim, mano, é um suplemento para essa cabeça, cara. Top. Então você está lá, você faz aí 300ml de água, um scoop, manda a bala e é 100% saudável. Tudo para o seu melhor. Obrigado, meu. Aí, galera da Overclock, obrigado pelo presente aí. Pô, é demais. Parabéns pela história. O negócio nasce com um propósito diferente, né? Diferente, total. E assim, para performance também. Então, assim, vem com a gente agora para o treino, para tudo. E que é para a sua cabeça. A cabeça que manda em tudo, né, João? Aí os caras se patrocínam. Então tem, tem o patrocínio. Eu também estou com a IO, que é a sportsbet.io. Legal. Que é a patrocinadora oficial do NBB. É a nossa patrocinadora. Então eu estou fazendo os jogos do NBB. Estou narrando os jogos do NBB na Twitch. Eu estou pegando um gosto, Joel. Estou ficando muito bom na parada. Sabe? Porque, e assim, o que é o propósito? É só enaltecer a galera. É fazer do jeito que a gente sempre sonhou. Do nosso jeito. E como tem a manha, conheço a galera. Mesmo estilo, só falando positivo. Fazer de uma maneira diferente. Sim. Você entendeu? Sim. E dando espaço para a galera que nunca teve, né? Então, assim, tá. Sou muito grato a IO por isso. Então, assim, é demais. Sou da Under Armour. A Under Armour é... Mano, eu tenho um amor pela Under Armour. Sabe? De verdade, assim. Eu falo para você. Eu sou a Under Armour. Até o moço. Até o próprio nome, você entendeu? Essa armadura. Sim. Essa... Eu tenho uma gratidão. Eu faço as palestras, né? Agora eu estou fazendo bastante palestra. Que legal. Sabe? Graças a Deus. A gente está nisso. Agora eu também já estou na criação de uns novos projetos aí que vai vir. Então, assim, estou começando a pegar gosto pela parada. Como eu falei, eu criei um compromisso, mano. A galera está... Eu quero virar, sabe? Agora, assim, quando você quer, acabou, né? Sim. Você quer... Ninguém me ouve. Então, assim, eu quero fazer um trabalho extraordinário das redes sociais. Sim. Sabe? Preciso aprender cada vez mais. Sim. Sabe? Mas você já está fazendo, irmão. Você já está fazendo, cara. Mano, eu quero, sabe? Aprender cada vez melhor para poder fazer. Eu quero conseguir abastecer todas as redes sociais de uma maneira... Sabe? Eu ainda não tenho essa... Estou chegando lá. Mas eu... Mano, eu estou amando fazer, sabe? Que nem a Twitch, essas coisas. Eu quero... Mano, eu tenho mais uns outros projetos aí que eu deixo aqui. Show. Mais no gelo. Mas, assim, eu estou amando estar produtivo, mano. Sabe? Eu quero fazer a parada acontecer mesmo. Mesmo. Sabe? Meu melhor, meu potencial máximo. Sabe? Por isso que aqui a gente está falando com você. Mas, na verdade, eu estou aqui para aprender, né, João? Sabe? De verdade, mano. Sabe? Com você, eu agradeço de coração o seu tempo precioso. Você está, porra. Eu que estou aqui para aprender. Todo momento. Vou te dar outro presente também. Aqui, ó. A gente tem presente? Tem também, ó. Deixa eu pegar. Cadê? Olha aí, ó. Com o maior carinho. Jota, que coisa linda. Mano, você sabe que eu amo café. É café mesmo? Café, mano. Mentira. Esse é o café mais gostoso que já tomou na vida. É tomar. Esse aqui é o Jota Coffee, velho. Mano, então aprende uma coisa, Joel. Quem bebe o meu café... Caramba, que coisa linda. Que capricho, mano. Legal, né? Quem bebe o meu café se apaixona. O seu também? Você tem? Homem ou mulher. Não, mas o meu que eu preparo. Agora eu vou preparar o Jota e ferrou. Esse aqui é um café, cara. Também que... O que é? Eu criei uma linha de café de alta performance. Poxa, muito obrigado, mano. Mais tempo, cafeína, qualidade, o time release, o café dura mais tempo, vitamina do complexo B, TCM. Então tem tantas... As substâncias que tem nesse café são todas naturais, tudo produzido super natural. Porque eu gosto de café, irmão. Não, somos dois. Eu amo o café. Dois. Eu falei, pô, então eu vou ter um negócio de algo que eu gosto. E aí tá aí o café. Aliás... Como é que é, ô Medrada? Quem quiser curtir aí, comprar um café, link tá onde? Link na descrição e QR Code na tela aí. Olha aí, ó. Link na descrição. Você vai lá. QR Code na tela pra você experimentar o Jota Coffee. Que tá, além disso, saboroso. E me fala uma coisa, aqui tá Vanilla Latte. O que que é? Ele é como se fosse um café com leite ou é o sabor dele? É baunilha. É, tem um toquinho de baunilha maravilhoso. Mano, eu vou detonar. Cara, e tá aí... Faz da mesma maneira que o café normal. Só botar a aguinha quente. Aí tem um mixer aí, tá vendo? Caramba, mano. Aí você... Cuidado, mano. Liga o mixerzão. Tem dois potinhos. Eu tô encantado aqui, mano. Eu gosto assim. Você é louco. Que capricho, hein, mano? É, coloca o negocinho ali e depois encaixa. Vou vendo aqui. Já viu, né? Vou vendo aqui. E pô, tá sendo muito legal, cara. Provocar, proporcionar saúde pra galera. Mano, você tá entendendo? É. Essa parada. Proporcionar saúde, meu. É essa parada. É isso aí. Por isso esse cuidado que eu te falei, por isso de vir assim do corpo agora. É viver, mano, longevidade. Isso aí. Viver mais e melhor. É isso. Longevidade. Pra você fazer bonito e honrar a vida que foi lidada. Você entendeu? É. A caminhada não... É uma longa caminhada pra você chegar até aqui. Você acabou de nascer, como você falou. É. Até agora foi só treino. Você entendeu? Agora eu vou pra quadra. Agora eu vou entrar na quadra. Você entendeu? Esse é o meu sentimento. Você tem noção? Mas é isso mesmo. Esse é o meu sentimento. Eu tenho noção. Eu falei assim, eu ia fazer do nosso jeito, Joel. Você tem vontade de escrever um livro? Tenho. Tenho. O pessoal começou a me falar agora sobre isso. Sabe? Porque o que eu quero fazer é... Tem muita gente que me pede, viu, Joel? Então, agora eu tenho vontade. Imagina. Eu entendi. E, cara, o livro tem uma questão que ele carrega muito poderosa. Você vai ter dois resultados quando você escrever um livro. O resultado tangível, material. Dinheiro, quantidade de cópias. Quantidade de pessoas que leram. Sim. Mas o mais maravilhoso e impactante é o intangível. É quando teus pais verem você no lançamento. O que o teu pai e tua mãe vão pensar? O livro era pra eles. Ele vai falar, cara, meu filho... Eles pensam, meu filho tem um livro, cara. Tua esposa. Meu marido tem um livro. As pessoas lendo. Ninja, lê seu livro. Mudou a minha vida. Você falou as palavras que estão aí? Sim. E aí você vai ver que, caramba, de onde eu vim? O que eu fiz hoje? Eu tenho um livro. Só que o que está lá dentro é a tua história. Você não inventou nada. Você só botou pra fora. Você é muito louco, meu irmão. É muito louco, meu irmão. Eu nunca tinha visto dessa maneira. O primeiro livro que eu publiquei foi em 2009. E meus pais... Eu sempre conto a história dos meus pais. Honro. Honro a minha família, honro os meus pais. Meu pai e minha mãe, dois nordestinos. Minha mãe, branca. Meu pai, negro. Os dois nordestinos. De que lugar? Maruim. Interior de Sergipe. Uma cidade... Mano, a Mayra, a família dela é sergipana. Caramba. Então, fala pra ela assim, ó. Os pais do jovem eram de Maruim. Ela falou, caraca, de Maruim. Maruim é uma cidade muito pequena. E minha família veio de lá. Eles moraram lá. Minha mãe, em Riachuelo. E quando eu lancei... A vida é dura, cara. Aquela vida, né? A maior parte dos brasileiros correria. E quando eu lancei meu primeiro livro... Eu dei na mão do meu pai. Sabe o que ele me falou? Ah. Ele falou assim, agora eu posso morrer. Caramba. É forte, mano. Não vou ser. É forte. Ele falou... Minha mãe falou, eu tenho um filho escritor. Meu pai... E ele me diz assim, eu já sou maior que os meus sonhos. É foda ouvir isso, velho. Isso é muito foda. Porque o cara, ele fala, de onde eu vim? Porque eu só escrevi porque eu tive condição. Eu só escrevi porque eles me deram condição. Porque eles tomaram uma atitude há uns 45 anos atrás, uns 50 anos atrás, que me permitiu fazer isso aqui. E eu nem tinha nascido, nem minha irmã mais velha, nem meu irmão. Acho que eu não estava nem no projeto de nascer. Então, quando eu ouvi ele falar isso... Então, se eu pudesse te inspirar a escrever um livro, velho, eu te inspiraria por isso. Você acabou de fazer, mano. Porque a parada toda que você está dizendo aí, eu estou aqui para isso. É honrar pai e mãe, cara. Eu vi teu pai vendo você... Eu vi esse vídeo. Eu falei isso para o teu pai. Quando você leva o teu pai para ver uma foto tua na Under Armour. Esse vídeo no shopping. Eu vi a cara dele, eu vi a emoção do teu pai. É isso aí. É outra história. Sabe? Aquilo para nós é tudo. Você entende a minha gratidão na Under Armour? Você entende? É o moleque sonhador. Sim. No pôster. No shopping. Dentro da loja. Sabe? Que não jogou e... Sabe? Assim, lugar nenhum. Nunca foi seleção brasileira. Nunca entrou na NBA, na temporada regular. Nunca entrou. Sabe? Na parada. Nunca foi seleção brasileira. Nunca foi destaque da parada. Mas era embaçado. Sabe? Um amor pelo jogo e uma dedicação que não pede para ninguém. Para ninguém. Sim. Entendeu? Então, hoje, a parada é de... Ah, mano, eu não tenho como te falar. É uma recompensa de uma... Hoje, que nem assim. Você se tornou uma referência de amor ao basquete. Sabe? E você tem feito uma coisa... Quando eu te conheci, quando eu vi você na internet, foi em 2020. E eu comentei com alguém, eu não lembro exatamente quem, que eu achei muito legal. Eu falei assim, mais um do esporte que começou a ganhar notoriedade na internet. Eu me senti representado. Eu me senti fortalecido. Eu me senti como um cara... Porque eu sou do esporte e estou passando os códigos do esporte. Estou passando o comportamento do esporte. Daí veio você... Pá, 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 pá. Aquele papo reto, aquela resenha. Falei, mano, o que é esse cara? De onde que é? Basquete. Falei, mais um. Achei legal, velho. É isso, mano. É o esporte, mano. É o esporte. A galera, quando entender o poder do esporte, a gente arruma a casa toda aqui do nosso país. É, é. A casa toda. A galera não entendeu ainda. Mas esse é o nosso trabalho, Joel. É. Você entende? A gente não está jogando a resposta para ninguém. Esse é o nosso trampo. É. Mostrar para todo mundo como é que se faz. Sabe? Porque quando a galera entender. Mas aquele esporte lindo, de qualidade, aquela coisa maravilhosa. Quando o pessoal poder ir trabalhar e os filhos estão ocupados com algo super positivo. Chega cansado, treinado, sabe? Entendendo que é tudo na base do esforço, do mérito. Tem nada dado. Sim. Se quiser, treina, meu brother. Vai buscar. Vai buscar. Vai pegar. Vai pegar. E aí você treina, 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 treina e perde. E aí você treina, 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 treina e perde de novo. Você tem duas opções. Ou chora ou treina. Aí você treina, 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 treina e perde de novo. Passa um ano. Fala, você tem duas opções. Ou chora ou treina. Isso aí. E aí quando ele treina, treina, treina e passam-se três anos. Ele ganha. Nossa, cara. E aí pega aquele gosto. E fala, o quê? E aí ele ganha de novo e ganha de novo. E aí ele, nossa, cara, isso daí não tem substituto. A pessoa que está do outro lado, ele entende. Só depende de mim. Só. É. Só. Não tem quem para um cara determinado, mano. Então a parada aqui é a seguinte, para a gente deixar para a galera entender. Uma coisa, Joel. Se a gente quiser ficar louco aqui agora, quem para nós, Joel? Queremos beber, queremos cheirar pó, queremos ficar doidão. Tem quem para nós, Joel? Não tem. Não tem. Ah, mas nós não temos um real no bolso. Tem quem para nós, Joel? Não tem. Então me explica uma coisa. Para você ficar doidão, você é um leão. Você é imparável. Agora, para resolver essas paradas, você é um gatinho. Para cima de malandro, vai tomar no cu, cara. É só você usar o que você usa para ficar louco. Para resolver qualquer parada da tua vida. Game over. Acabou. Porque qualquer um, para ficar louco, malandro, vira um super-herói. Faz isso para arrumar um trampo, para arrumar teu relacionamento, para arrumar tua saúde. Para de choro e resolve a parada. Muito bom. Curtiu o papo, velho? Isso é louco, Joel. Eu estou aqui, mano. Sabe, eu estou com você. Foi muito bom. É uma experiência... Vou te falar diferente, mano. Sabe, porque eu estou na presença de algo muito especial. Eu sei quando eu estou. Sabe? E você estava me pedindo para falar no momento onde eu não tinha... Na verdade, assim, cara, só vim aqui para aprender. E eu sou muito grato, mano. Por todo o carinho que você me tratou desde o primeiro momento que você me viu. Sabe? Por tudo que você me passou. Por tudo que você já me ensinou. Nas poucas vezes que a gente trombou. A minha gratidão por você é real. É real. E a única maneira que eu posso fazer mesmo para honrar isso é ficando muito foda. Compromisso. Eu estou no caminho, Truta. Eu vou. Que incrível, velho. Sabe? Para poder honrar, mano. Honrar o teu tempo, as tuas palavras, o teu carinho. Sabe? A honra é minha. Isso é louco, mano. E como eu falei, eu só sei uma maneira de retribuir. É com atitude, mano. Boa. Com a ação. Boa. Sabe? Mas... Isso é louco. Todo JJ Podcast. Isso é louco. Quanto tempo faz você ter o podcast? Três anos. Três anos. Sentando nessa cadeira aqui como aluno todas as vezes. Todas. Cem por cento. Eu só aprendi. Porque esse podcast fez uma coisa por mim. Por quê? Há três anos aqui já, João. Há três anos fazendo podcast. Há três anos. Esse podcast fez uma coisa por mim. Eu não posso pegar o meu celular. Enquanto eu tô aqui. Vira e mexe e olha pra galera. Aqui a galera já tá no celular. Eu não posso fazer o que eles estão fazendo. Sabe o que ele fez por mim? Me deixou presente. É isso, mano. Como eu não posso pegar meu celular? Se eu tivesse ali, eu poderia. E eu ia pegar. Aqui eu não posso. Porque eu tô contigo. Então ele me ensinou a ficar aqui. E aí eu vou na tua onda. Cem por cento. E eu aprendo. Porque aí eu não posso pegar meu celular. Eu não tenho interferência. Você tá exatamente aí. Mas eu não... O que que é não posso? Eu realmente não posso. E eu me coloquei numa situação que não faz sentido eu pegar meu telefone. Porque se eu pudesse ali, eu pegaria. Então o que que o celular... O que que o podcast fez por mim? Ele me botou aqui, cara. E aí eu aprendo. Cada um que vem aqui... Eu falo, caralho, que da hora. Tu me falou uma coisa. Eu falo, cacete, isso aqui. Caralho. Então eu sei... Eu tô tão envolvido no papo contigo que eu... Eu fico assim, o que que o basquete te ensinou? Porque eu pergunto isso. O que o basquete te ensinou? E aí tu para. Não sei se você reparou, mas você ficou 30 segundos pensando em mal. Não, sim. Porque na verdade eu tava procurando a resposta. Mas assim, são tantas coisas, cara. Isso é animal, bro. Sabe? Você para. Então assim, você viu que nem assim. A gente presente pensando em algo. Vai lá atrás no HD. Vai pensar as coisas maravilhosas que ele te ensinou. Você entende? Eu entendi o que você falou. Esse detox do seu celular. Você tá 100% presente. Aqui o podcast fez isso por mim. E aí você busca, cava, fuça. Aí você solta. Pá! Acreditar. Você não tem ideia o quão importante você... O quão importante foi você ter me falado isso, irmão? Eu tô num momento da minha vida, velho, que eu pensei em uma parada pra mim, que pra eu chegar nela, eu preciso acreditar 100%. Sem dúvida. Não pode ser 99,99. Não pode não. Acreditar é acreditar, Joel. E aí você manda aqui. Pé! Tem que acreditar. Você botou mais um tijolo de confiança em mim. Mas se eu tivesse no meu celular, eu não ia pegar. Sim. Porque você soltou pra mim. 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 Tem noção? Porque assim, a parada é assim, mano. Acreditar é tudo, Joel. É tudo, mano. Essa palavra, mano. É acreditar. Você pega, mano. É sair e falar de Jesus Cristo, mano. Vós sois Deus. Podes fazer tudo que eu faço e muito mais. É só acreditar. Mas acreditar não dá pra fingir, mano. Boa. Não dá pra fingir, Joel. Boa. Você acredita. Quando você acredita, não tem quem para. A parada é que acabamos de falar da droga aí. A gente usa essa parada aí. O que o cara acredita. E consegue. Não tem quem para, mano. O cara determina. Quando você acreditou, é game over. Game over. Pra qualquer coisa na sua vida. Concordo. Só que não dá pra fingir, eu acredito. Não dá. É como a confiança. Não dá pra você fingir que tá confiante. Não dá pra fingir. Você não sabe. Você sente o cheiro no ar. Confiança tem cheiro. Você é louco. Você vê e fala. Nossa, aí é embaçado. Você já entra no lugar. Já entrou em situações na quadra. E você fala. Meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? Entendeu? E aí você vai. Depois você vai lá. E depois vem. Confiança tem cheiro. Não tem como. Então é assim, mano. Acreditar é tudo, cara. Sabe? O mundo inteiro é pra gente. Você lembra. Por isso que essa é a parte de você estar sem pressa. Você tá presente. Você lembrar quem é que manda na parada toda. Quem é que tá com você. Olha, mano. Que nem você falou, mano. Você é louco. O céu é o limite. Tudo é impossível até alguém ir lá e fazer. Boa. Detona, mano. Mostre-nos o caminho que nós estamos aqui. Ninja, antes da gente ir e te agradecer pelo teu tempo, pela inspiração. Tá louco, mano. Você é louco, mano. Quem quiser te achar, ir nas mídias sociais. Ah, por favor, mano. Pessoal, é arroba Douglas Viegas no Instagram. Arroba Douglas Viegas também no Twitter. E tem o canal Nunca Mexa no YouTube e na Twitch. Ah, tá Nunca Mexa? Nunca Mexa, mano. O canal é Nunca Mexa, caramba. Nunca Mexa vai pegar fogo, mano. Show de bola. Essa é a parada, é assim que você me encontra, mano. Então é isso aí, galera. Pra você seguir o conteúdo, acompanhar o poderosíssimo ninja. Aliás, você deveria ter uma moto Kawasaki Ninja. Por favor, mano. Vamos buscar. Olha o Kawasaki. Vou buscar, por favor. Ô, Kawasaki, vocês têm que enfiar uma Kawasaki Ninja nesse cara. Nossa, mas eu vou buscar. Vai buscar? Claro, mano. Kawasaki Ninja. Ninja. Ninja tem que andar de ninja. Tem que andar de ninja. Desde que eu vi aquela moto, é a primeira vez assim. Combina contigo, porra. Meu brother, eu concordo 100% em gênero, número e grau. Então, ô, Kawasaki, vai atrás do Ninja e enfia uma Kawasaki. Nesse cara você vai ver o que que é. Vamos fazer a campanha aqui. Kawasaki Ninja para o Ninja. Por favor. Nossa, deixa eu te agradecer. Mas vamos buscar. Kawasaki Ninja para o Ninja. Vamos buscar, eu amo moto, mano. Que cor? Tem uma verde, né? Se quiser, qualquer cor, qualquer uma. É, né? Tem. Eu vejo a beleza. Top. Toda. Kawasaki Ninja. Não vai ter ninguém no país que vai falar melhor do que uma Kawasaki Ninja do que você. Ah, isso. Você pode ter certeza. Você vai explicar. Ninja porque você é ninja. Ninja com ninja. É isso, mano. É isso. Nós vamos buscar. Tu era da época do Comandos em Ação? Claro, pô. Pô, tinha o Ninja Branco. Tinha. Eu tinha o Ninja Branco. Tinha o Ninja Branco. O Ninja Branco, mano. Era zica. Era zica. Eu pegava o meu Ninja Branco. Do chão. Pá! Ele pulava em qualquer lugar, mano. Ai, que foda. Tá vendo? É ninja. Isso é ninja, pô. Ninja é ninja. Ninja. Atenção aí, Comandos em Ação. Manda pra nós. Eu quero botar um Ninja Branco e um Ninja Preto aqui e manda pro Ninja também. Como é o nome daqueles bonequinhos das antigas? Quando você... Colecionáveis? Colecionáveis, né? Não, tem um nomezinho. Action Figures. Action Figures. Figures Action. Não é isso aí? É. É aí, galera. Manda pra nós. O Ninja. Projeto. Caraca. Eu já tenho a espada do Samurai ali, ó. Não, aquela ali, maravilhosa. Como é que chama o cara? Ratori Hanzo. É isso aí, é o Zika, né? O velhinho da barba branca do... É. Nossa. Enterrou a menina lá. O treinamento dele era muito Zika. Ah, não. Isso aí é o Pai Mei. Esse é o Pai Mei? O Ratori Hanzo é quem fez a espada no Kill Bill 1. Eu lembro desse nome mesmo. E aí o Pai Mei é o cara do... É isso aí, tá. Que treinava lá, dá um soquinho. É isso aí. Zika. Nossa, Zika. Poderosíssimo. Poderosíssimo. Nunca mexa com o Pai Mei. Esse aí, tá vendo? Você já pegou todo o espírito. Agora imaginei o Pai Mei numa Kawasaki Ninja junto contigo. Pelado. Ô, mano. Antes de ir embora, eu preciso te perguntar o bagulho muito groselho. Muito. Qual que é essa história? Não precisa ir pra lugar nenhum. Por quê? Espada Samurai e Faca na Mão. Que história é essa daquela... Ah, 18 Faca na Mão é o som que eu tô escrevendo, que eu tô fazendo. O que que... Mas peraí, pô. Eu gosto de fazer um som também. 18 Faca na Mão. É, vai vir aí. Vou soltar esse som. Mas qual que é a história disso? Música de malandro. Eu gosto de gangsta rap. Sempre. Vai. É, tipo... Não, eu gosto de música a música. O malandro já fica com medo. Barato tenso. É, eu gosto. Eu falei, mano, tem que escrever um som. E aí? Aí eu estava escrevendo 18 Faca na Mão. É onde veio. Fá, 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 fá. O barulho das facas com medo. Ainda não tá pronto. Ah, não? Não. Teve o pessoal que queria as palhinhas. E quando eu fiz as palhinhas lá, viralizou a parada. Pois é, eu vi. E aquele é o refrão? É, aquele era só eu fazendo na hora. Os caras meninos. Então, canta aí o freestyle pra parada. Então, segura aí. Aí era 18 Faca na Mão. Tá vindo. Eu faço questão de te mandar quando estiver pronto. Vamos detonar. É um malandro muito foda que ele tem 18 Faca na Mão. Mas tipo assim... Uma mão só. Ah, numa mão só? Numa mão só. Ele é foda. Ele é foda. E aí ele faz o quê? Música de malandro. Ele resolve todas as paradas. Onde ele chega, ele é temido. A galera vaza. Ninguém consegue cumprimentar ele. Salve, Joel Jota. Satisfação. Vai, filha da puta. Perdeu os dedos, otário. Vai. Não dando de engano. Maluco malandro. Zica. Moda antiga. A galera vê ele de lá, já nem já começa a vazar. Ele resolve qualquer parada. Tá tendo uma trita aqui na firma? É, malandro. Só encostar ali já vê a galera vazando. Zica. Moda antiga. É, esse cara aí é... É, 18 Faca na Mão. Eu gosto do Gangsta Rap, Joel. Você curte racionais. Tá bom. Nós gostamos de música... De verdade. Caraca. Quando vai ficar pronta, você vem aqui cantar. Preciso pôr uma data, né? Põe. Vamos lá. Vou achar uma data. Tá em trabalho. É que quando é um trabalho muito elaborado, muito inspirado, ele leva tempo. Concorda. O importante é a obra. A obra final. É isso, a obra. Já pegou a essência. Faca fiada pra caralho. Pontuda que só a porra. O conceito é maravilhoso. 18 Faca na Mão. 18. Nunca mexa. Vê 18. De onde você encostar, você vai se fuder. É uma atitude, né? E muita gente já pegou, mano. Já pegou a galera. Já virou uma atitude. 18 Faca na Mão. Poucas ideias. Poucas. Entendeu? Ah, é o poucas. Entendeu? É poucas ideias. E aí, malandrão, satisfação. Fá! Ah, otário. Acabou a brincadeira. Já já tá chorando, né? Dá a canelinha. Fá! Já começa a transformar, né? Vem, você sente a energia. Tô fazendo. Vou fazer os sons também. A gente pode fazer tudo, né, João? Tudo o que a gente quiser. Tudo! Exato. Tudo! E é isso, mano. E quando você tava me contando das empresas, você não tem noção o que você fez com a minha cabeça. Que é exatamente isso que tá tudo. Você não tá fazendo tudo. Né? Tem que tá passando. Aqui, tá só esperando sua atitude. É isso aí. E a gente aprende tudo o que a gente quiser aprender. Tudo, João. Qualquer coisa. Tudo. João, mas eu não entendo isso. Mas você quer? Quero. Então, valendo. Acabou. Já deu o primeiro passo. Já aprendeu. Alguma coisa já aprendeu. Acabou. Como diz até a frase do Pat Riley lá que ele fala. Faça qualquer coisa um milhão de vezes e se torne um expert. Muito boa. E quem falou? Pat Riley. Era o técnico do Lakers na época do Magic Johnson, na época do Carimbo do Jabbar dos anos 80. Depois ele foi ser técnico do New York Leaks e hoje ele comanda todas as operações do Miami Heat. É uma lenda. É uma lenda. Mas é isso. Faça qualquer coisa um milhão de vezes e se torne um expert no assunto. Perfeito. Não falha. Repetição é tudo, mano. Total. Tudo. Ô Ninja, eu sei que você não dá conselho. Não. Mas se você topar, eu gostaria de te pedir uma coisa. É uma coisa que eu sempre pergunto para a galera no final do podcast. Se você pudesse mandar uma mensagem para todo mundo do planeta Terra. São quase 8 bilhões de pessoas nesse planeta. E essa mensagem vai aparecer no outdoor, irmão. Ela vai aparecer na televisão. Ela vai chegar. E ela vai passar, ela vai durar um minuto e já vai vir outro ser humano mandar uma outra mensagem. Então vai ter uma mensagem e embaixo vai estar escrito. Douglas Viegas, o poderosíssimo ninja. Que mensagem seria essa, irmão? Procura a Deus como você nunca procurou na sua vida. Quem procura, acha. Cuida da sua parte espiritual, meu brother. Cuida da sua parte espiritual. Eu falo com propriedade. Procura a Deus como você nunca procurou na sua vida. Porque quem procura, acha. E quando você achar, a gente conversa. Aí você vai entender o que eu estou falando. Porque aí é a chave de tudo. De tudo. Tudo. Todos os seus problemas que você tem. Acabou. Uau. Acabou. Perfeito, irmão. Você é louco, mano. Obrigado pela presença, tá? Você é louco, mano. Foi incrível. Eu estou honrado. Foi melhor do que eu pensava. Você está falando sério, mano. Melhor do que eu pensava. A gente não tem noção. Eu só estou honrado de estar na tua presença. Melhor do que eu pensava. Você é louco, mano. Foi uma aula. Você está maluco. Deixa eu te dar um abraço, mano. Porra, mano. Eu te amo por tudo, galera. Oi, Joel. De coração, mano. Você é louco, mano. Nós vamos. Nós vamos parar. O compromisso é real. É isso aí, galera. Esse foi o J.J. Podcast. Você é louco, mano. Lindo? Calma. Obrigado. Oi, Joel. É louco, mano. É louco, mano.